Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá recheado, né? Com certeza, tem muita coisa. Eu peço que você fique aí com a gente até o final, até o meio-dia, que não vai se arrepender. Hoje tem geopolítica, a gente vai comentar aí assuntos internacionais com o professor, mestre de geografia, Roberto José. Vamos falar aí sobre a questão da Ucrânia, né, na guerra contra a Rússia, que acabou retomando algumas áreas. A gente não sabe até que ponto isso é marketing ou é verdade, né, o Roberto vai comentar. E também o novo rei, né, que assumiu aí lá na Inglaterra. Sim. E a gente quer saber do Roberto aí o que é que muda em relação ao que era a rainha para agora o rei, né, que é o incógnito aí para muita gente, ao papel desse rei no mundo atual, né. Então o Roberto vai falar aí também daqui a pouquinho com a gente. Bom dia, Roberto. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Caroline. Bom dia, minha amiga. É uma satisfação estar aqui falar com vocês. Vamos aqui para atualizar, né, o mundo está enfervescendo, né, a gente está nesse momento da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. E a gente tem novidades, né, a Ucrânia faz uma contra-resistência. A participação dos países da OTAN, ela tem sido efetiva, tem sido assim, tem sido uma participação positiva do lado da Ucrânia. Por outro lado, a gente tem reflexo econômico em todo mundo e a gente vai ter tempo aqui de falar um pouco sobre isso. Ok. Tem o PQP também hoje, tem Maria Tonieta, grande jornalista. Bom dia, Maria Tonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Roberto. É um prazer. Bom dia, telespectadores. Tem muita novidade. Animais na pista causando acidentes, poluição sonora nessa fase de campanha eleitoral no centro da cidade, que está importunando e trazendo, incomodando e trazendo prejuízo para o comércio. É isso aí. Daqui a pouquinho tem Toné. E tem também entrevistados aqui no programa. A gente vai mostrar aqui como fazer uma sutura ao vivo aqui no programa, direto de Salvador, né, Scaral? Isso, com o David Menezes. Ele que é aí médico, professor, palestrante e tem esse curso que é internato da sutura. Vai ser um assunto bem interessante e ainda mais ver uma sutura ao vivo, eu acredito que é mais interessante ainda. Agora, antes, Barbosa, de a gente começar com o Roberto, é bom a gente falar do tempo, né? É isso que eu ia falar agora aqui. A gente estava sem sol, estava todo mundo aí querendo um solzinho. O Roberto mesmo teve a experiência, né, Roberto? No feriado foi para a praia, pegou chuva. É isso aí. O tempo hoje em Ilhéus, Carol, amanheceu ensolarado, né? A mínima lá registrada foi de 18 graus. A máxima que está chegando agora, 28 graus nesse momento. Mas, por enquanto, ainda está marcando 27 graus os termômetros, né? Isso mesmo. E em Tabuna, Barbosa, não está muito diferente. São 28 graus, ensolarado, podendo chegar à máxima de 31 e a mínima de 15 graus. Pois é. Em Salvador, a nossa capital, o dia amanheceu parcialmente nublado, né? Com chuviscozinho em algumas regiões, mas não tem previsão de chuva durante o dia. A máxima às 11 horas chegará a 28 graus. A mínima foi de 22 e, nesse momento, os termômetros marcam 26 graus. E pra finalizar a conquista, a nossa Suíça baiana, 24 graus, também ensolarado, está quente em conquista. Podendo chegar à máxima de 31 e a mínima de 11 graus. É isso aí. Daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente aqui as principais notícias que estão circulando hoje por todo o Brasil. Brasil, mas principalmente aqui na Bahia e no Norte e Nordeste, né? Através do nosso parceiro Jornal A Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Há mais de 40 anos, né? Informando o povo baiano e o povo da região Nordeste. E está aí no nosso portal. Se você entrar no nosso portal, tvplay.com.br, você vai encontrar também o portal do A Tarde. E vai poder se manter informado o dia inteiro, né? As notícias são atualizadas a cada minuto. Então, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na sua região, aqui no Nordeste, no Brasil e no mundo. Não é isso, Carol? É isso mesmo. Lá você pode escolher o assunto que mais lhe interessa. É dividido pela aba de Notícia, Política e Esporte. Basta você clicar naquele assunto que você quer saber. E lá vai ter os principais destaques atualizados do Brasil e do mundo. Só relembrando que para você chegar no portal A Tarde, é só colocar lá no Google, no Safari, no seu navegador, www.tvplay.com.br. E clicar lá em cima vai ter o nome Portal A Tarde. Automaticamente você será redirecionado. Ok. Eu quero aproveitar agora e fazer uma sessão aqui, Toné, do alô, né? Porque a gente, às vezes, vai na rua e encontra telespectadores, né? Que assistem o programa e a gente precisa mandar aquele alô, né? Mandar um alô aí para o Orleans, né? O Orleans, que é do hotel lá de Ilhéus Barra Vento, que está lá nos assistindo. Obrigado. Mas ele está ficando em Ilhéus. Obrigado aí ao Orleans e a família. Orleans, pai, né? É. Um abraço também para o Gilberto, né? Esposo da professora Márcia, grande professora de inglês também, que nos assiste. Muito obrigado aí à Márcia e ao Gilberto por essa audiência, né? A gente fica muito feliz. Tem também, Toné, o Kleber, né? Que nos assiste lá com o Fábio no Salão de Beleza, né? Quem mais, Toné, está nos assistindo aí? Nis Fagundes, da Detalhes. Pronto. Um abraço para a Nis, né? Que também nos assiste. E tem mais alguém aí, Carol? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que é telespectadora nata. Acompanha o programa todinho. Para os meus amigos. Então, diga o nome da mamãe. Dona Dilma, né? É, Dilma. Dilma, que não é Rousseff. Não, não é Rousseff. É R também, mas é Ribeiro. Ah, ok. Então, está aí, gente. Olha, você pode usar o nosso WhatsApp, né? Fazer o seu registro também de audiência. Manda para cá, falando que você assiste. Manda um vídeo aí, ou uma foto, que a gente vai divulgar aqui no programa, tá bom? Bota aí o WhatsApp na tela, Cássio. Para o pessoal ver aí, anotar o número, né? Nesse número de WhatsApp, você pode, inclusive, participar do programa aqui. Fazer pergunta aos nossos convidados, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, né? Por exemplo, hoje o Roberto está aqui e vai falar sobre guerra, vai falar sobre Inglaterra, né? A rainha, o rei, o enterro da rainha. Aí, se você, de repente, quiser fazer uma pergunta, você pode interagir aí com a gente ao vivo, né? Está aí na tela o WhatsApp? Dá para botar aí para a gente? Eu não me lembro aqui de cabeça o número, né? Mas daqui a pouquinho, a gente mostra o número aí do WhatsApp, você que está em casa aí, ou no trabalho, onde você estiver, né? Anota aí o nosso telefone, salva aí, para você sempre falar com a gente, não de voz, porque não dá para a gente atender aqui de voz. Mas você pode gravar seu vídeo e mandar, e a gente colocar o vídeo aqui no ar, tá bom? Está aí o número, ó, 981 12 20 01. Vamos agora ao Roberto, então, né? O Roberto José, mestre em Geografia, nos dá essa honra aqui de participar do programa, e ilustrar sempre com essas notícias internacionais e os comentários geopolíticos. Vamos lá, Roberto. Olá, bom dia mais uma vez, meu amigo Barbosa, Caroline e Toné. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. De fato, o mundo hoje, nós vivemos, Barbosa, um momento de fragmentação geopolítica no mundo. A gente vive um momento de montagens, de regionalização. A gente vivia antes um mundo muito globalizado, Toné. Com esse efeito da guerra, com essa invasão russa à Ucrânia, aí a gente começa a formar os clubes, né? A Rússia se associa muito à China, que é hoje a segunda maior potência mundial em termos econômicos, mas também bélicos. E aí começa a se associar a própria Índia, né? A Índia hoje está levando muita vantagem nisso. Porque o que é que a Índia fez? Ela montou um parque de refinarias de petróleo, ela está importando maciçamente petróleo russo e vendendo óleo combustível, vendendo gasolina, vendendo diesel, vendendo CAP, que toda semana aumenta, para quem não sabe o que é o CAP, é uma sigla em inglês, que é o betume, que faz asfalto. Então, os prefeitos que estão aí nos ouvindo sabem, né? Que precisa comprar CAP quem tem usina de asfalto. Toda semana o CAP aumenta por conta da flutuabilidade do câmbio, né? O dólar aumenta, e o dólar aumenta por vários motivos. Pela economia, pela seca, se chove muito, se não chove, se tem geada, pelo que o presidente diz, se ele fala uma coisa positiva, se ele fala asneira. Então, o câmbio, ele tem esse humor e ele é influenciado por esse tipo de coisa. Porém, a questão econômica, você tem oferta e demanda, né? Aquilo que é ofertado e aquilo que é demandado. A Índia, ela está conseguindo, hoje, ela ultrapassou o Reino Unido, né? Em termos de produto interno bruto. Então, isso é um reflexo da guerra. Aí, a gente vai fazer uma análise da invasão russa à Ucrânia. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. O país com maior área arável da Europa. Ou seja, é um celeiro mundial de grãos. E isso impacta na economia. Na economia, principalmente, naquilo que a gente chama de alimentos, né? A inflação de alimentos salta, porque é tudo uma cadeia, né? Se eu tenho milho, o milho aumenta de preço, por tabela, a carne vai aumentar. Porque boa parte da ração animal é feito do milho. E aí, você também aumenta outros gêneros, porque tudo está envolvido. Se você aumenta o valor do combustível, a inflação do combustível, ela também, por efeito, em cascata, aumenta todas as outras coisas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, o Brasil optou pelo transporte rodoviário. E se eu aumenta o diesel, e aí, qual é a questão? As pessoas dizem, ah, mas a gasolina baixou no Brasil pelo efeito do ICMS, mas também porque o barril de petróleo baixou, né? Está abaixo de 100 dólares. Embora a OPEP esteja fazendo uma operação de reduzir a quantidade de petróleo que está ofertando ao mundo. Então, se eu reduzo a oferta, o que é que acontece? A demanda continua alta. Esse preço do petróleo tende a subir. E a OPEP, ela é quem faz esse cartel internacional do petróleo. Então, essas coisas estão interligadas. É o que a gente chama de sistemicidade dos fenômenos, tanto econômico, quanto até os fenômenos naturais. Todas as coisas estão envolvidas. Agora, me permita só uma pergunta, Roberto. Em curiosidade aí, queria até que você falasse sobre, já que você falou do barril do petróleo, que está abaixo de 100 dólares. Bem antes dessa crise, né? Quando a gasolina estava aqui nos postos, em termos de 13 por 4 reais, o barril do petróleo custava em torno de 80 dólares, né? Então, assim, ele está chegando àquele preço. Só que por que não baixa nos postos? Porque o dólar subiu, né? O dólar era 13,50 naquela época, hoje está quase o dobro, né? Hoje o dólar passou da barreira dos 5 reais, né? Exatamente, porque ele obedece, ele segue essa lógica. Você tem um governo americano, se ele está forte, o dólar, ele passa a ser um refúgio de investimento. E as pessoas utilizam o dólar para as compras internacionais, né? Aí as pessoas, ah, mas tem criptomoeda. Mas a criptomoeda ainda não é consenso no mundo. Existe ainda muita coisa que precisa ser esclarecida. Não tem um Estado que diz, ó, eu faço, eu tenho aqui uma garantia, como é o dólar. O dólar tem garantia. E aí a gente, voltando um pouco lá na Segunda Guerra Mundial, o chamado consenso de Bretton Woods, né? Aquele grande acordo de Bretton Woods. Após a Segunda Guerra Mundial, até ali, qualquer país do mundo que precisava produzir dinheiro nacional, ele tinha que ter um lastro em ouro. E a partir dali, o FMI, a partir de um acordo, pelo consenso, né? O acordo de Bretton Woods, as pessoas, os países para produzirem suas moedas, eles precisam ter um lastro em dólar. E o dólar passa a movimentar, assim, sem dúvida, a economia mundial. Hoje, o maior garantidor disso é a China. A China hoje tem a maior reserva em dólar do mundo. É a China, né? Se a China resolver hoje devolver todo o dólar e receber em ativos, pode quebrar o governo dos Estados Unidos. Claro que tem outras lógicas econômicas disso. Mas só para a gente citar isso. Então, o dólar, ele passa a ser um grande refúgio de investimento, principalmente no momento de crise. A gente vive uma crise de fragmentação geopolítica mundial por conta disso. E o porto seguro é o quê? O dólar. E o dólar acaba aumentando. Ele também aumenta se a economia nacional vai estar cambaleando, se o presidente diz alguma coisa que agrade ou desagrade. Então, ele sofre o que a gente chama. Esse câmbio, ele sofre aí desse humor. Então, embora o barril de petróleo esteja abaixo de 100, mas o dólar aumentou. Então, a gente, essa conta não fecha. Está abaixo de 100, mas o dólar está aumentando. Vai ter um momento que o dólar vai baixar e o barril aumentar. Porque a própria OPEP, ela costuma fazer, Toné, essa movimentação, porque a OPEP, ela é o grande cartel internacional do petróleo no mundo. E ela, de fato, quando vai aumentar... Exatamente. Ela dita as regras do jogo. E aí, a gente tem aquela lei da economia, né? De oferta e de demanda. O que é que eu oferto de petróleo, mas a minha demanda continua alta. Se minha oferta de petróleo aumenta, o meu barril baixa. Mas se minha oferta baixa, eu estou ofertando cada vez menos, a tendência é aumentar o preço do barril. O preço do barril nos últimos meses aumentou em razão da guerra da Ucrânia, porque o petróleo russo, de forma aí, cerca de 30% a 40% do que ele era ofertado pela Europa, reduziu e essa Europa precisou buscar petróleo em outro local. Ou seja, a minha demanda aumentou. Logo, o preço do barril do petróleo aumentou. O que é que está acontecendo agora? Baixou de 100 dólares por conta de uma previsão de recessão mundial. Então, aí os investimentos, nesse sentido, foram puxados, foi puxado aí o famoso freio de mão, né? Dá uma freada para reorganizar as coisas. Mas o mundo vive essa tensão. Eu pedi para colocar aí três mapas, Acácio, para a gente mostrar como é que está bem essa dinâmica lá na Europa. A Ucrânia, esse é o primeiro mapa sobre a atualização da guerra, né? Vocês percebem aí, as setas em vermelho aí, é o avanço das tropas russas. Você tem as setas em roxo aí, que é a resistência ao avanço das tropas da Ucrânia em defender. Ao norte, aí, Kharkiv, inclusive ontem, na Praça de Kharkiv, o exército... A Ucrânia tomou, né? Retomou, né? Não tomou. Ela retomou a área. Inclusive, na Praça de Kharkiv, eles colocaram a bandeira da Ucrânia. Estrategicamente, isso é muito importante, né, Roberto? Exatamente, porque aí a Ucrânia está retomando áreas que estavam exatamente sob o domínio russo, né? Esse mapa mostra bem isso. E a Rússia está concentrando as suas tropas. Toda essa região de Dombás, que é composta aí por Luhansk e Dornesk, que são províncias rebeldes, que são pró-Moscou, né, pró-Rússia. Inclusive, muito provavelmente, nos próximos dias ou meses, a Rússia faça um plebiscito aí para anexar de forma oficial para a Rússia, não para o mundo, porque o mundo não reconhece a anexação de Dombás, nem a da Crimea, que foi lá em 2014. Foi nos mesmos moldes. Então, ela se concentra aí no leste, mas ao sul. Eu peço que mostre o próximo mapa, que a gente vai ver... Vai ver aquele segundo mapa, Cássio. A gente vai ver bem a estratégia disso. É... Isso aí. Não. É outro. Pode passar. Pode ser aquele próximo. Isso aí. Aí você vê mais com foco, né? Percebam aí que a região da Crimea, a Mariupol, Melitopol, onde tem aquela famosa... Aquela área industrial que foi tomada, que foi bombardeada muito fortemente. Você tem toda a área aí da Península da Crimea, que desde 2014 pertence à Rússia, por anexação, mas não é reconhecida no mundo. E você tem duas cidades importantes aí ao sul, que é Odessa e Kersson. Essas cidades são cidades portuárias de exportação e de recebimento de produtos importados. É... Estava sendo dominado pela Rússia. Kersson, hoje, em sua maioria, não tem domínio russo. As tropas russas estão recuando para a Crimea, também para a parte do leste. Entretanto, Kersson é uma cidade tão importante do ponto de vista portuário, de exportação e importação, mas também no fornecimento de gêneros para a Crimea. Inclusive de água. Tem dutos, água tratada ali e transportada em boa parte para a Crimea. Então, a Rússia pretende retomar o controle de Kersson. Outra coisa, a gente tem... Passa o próximo mapa aí, Kersson, por favor. A importância geopolítica dessa área. Você tem aí o Mar Negro, mais acima aí um pouco, na Península da Crimea, você tem o chamado Mar de Azov, tem a Federação Russa. Mas as estruturas, a infraestrutura exportadora e importadora, está toda ali na área de Kersson. E é toda ali na área de Kersson. Esse Mar Negro, passando pelo Estreito de Bósforo, que quem domina ou quem controla é a Turquia, você tem diretamente acesso ao Mar Mediterrâneo. Europa, o coração econômico da Europa, boa parte pulsa exatamente no Mar Mediterrâneo. Porque o Mar do Norte da Rússia, ele no inverno é um mar praticamente intransitável, porque ele congela. É óbvio que tem tecnologia, para passar com navios abrindo caminho. Mas o custo operacional disso é muito grande. E aí se você faz uma operação de exportação e importação exatamente pela Península da Crimea, utilizando o Mar Negro, o Mar de Azov e mais ao Norte, passando pelo Estreito de Bósforo, via convênio com a Turquia, aí a Rússia, ela passa a ter acesso a um mercado muito grande via Mar Mediterrâneo. Acessa toda a África, acessa também a parte do Oceano Atlântico, que é um mercado fantástico, tanto dos Estados Unidos, quanto os países da América Latina. Claro que os Estados Unidos são aquele outro grande contra-força dos movimentos russos. Mas o que a gente está vendo é uma movimentação belicosa. E aqui eu quero chamar a atenção ontem da fala de Olaf Scholz, que é o premier alemão. A Alemanha pretende, na fala de Olaf Scholz, se tornar a maior potência militar da Europa nos próximos anos. A Alemanha é hoje a maior potência econômica da Europa e pretende se tornar a maior potência militar. Isso nós vimos no passado, na figura do Hitler. A gente sabe que... Botar as barbas de molho. Exatamente. Por outro lado, você vê o Japão pretendendo, pretendendo não, o Japão já está reorganizando todo o seu poderio militar, tanto na parte aérea, quanto militar e seu exército por terra. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, até a entrada dos Estados Unidos na guerra, com o bombardeio, a famosa ilha, tem até um filme com o nome dela. Até ali, o Japão era a maior potência em termos de marinha. Agora, imagine o Japão, começa a se armar nesse sentido. O Japão tem discussões territoriais de ilhas ali ao norte, inclusive com a China, inclusive ilhas que foram tomadas e devolvidas à China. Foi potência mundial nesse sentido e o Japão começa agora a se armar, remodelar seu exército, sua marinha, sua aeronáutica. A Alemanha também. Então, o mundo começa a se dividir. A gente vê um ânimo belicoso em razão dessa invasão russa, porque até ali, até dado o primeiro tiro à invasão, o Putin, o Vladimir Putin, ele tinha certeza de dominar a Ucrânia em uma semana. Só que não é assim. A Ucrânia é o segundo maior país em dimensão territorial, é o maior país arável. E aí, os países da OTAN se envolveram não diretamente, mas indiretamente, fornecendo material bélico, mas também fornecendo treinamento. Mais do que isso, a Ucrânia está importando milicianos para que lutem nessas frentes de batalha, nos famosos frontes de guerra. Então, tem muitos milicianos que a Ucrânia está recepcionando. A OTAN não entrou oficialmente na guerra, mas por trás... Por trás ela está, os países da OTAN, está todo mundo bem alinhado. Tanto que a Ucrânia está fazendo uma resistência muito grande e retomando essas áreas. Isso, do ponto de vista estratégico, é importante. Tanto que o Putin demitiu o general em Kharkiv, que era responsável pela manutenção de Kharkiv. Ele foi demitido, na verdade não é demitido, ele foi exonerado do cargo, de general responsável pela que era a área e ele retornou para Moscou. Deve ficar lá em algum corredor de castigo e sofreu alguma sanção dentro da lógica militar russa. Mas aí a gente percebe uma movimentação nesse sentido. E qual é o cenário, Toné? Qual é o cenário, Barbosa Filho, próximo? É de uma resistência ainda maior de não definição dessa guerra. Enquanto essa guerra não define, você vê o mundo cada vez mais fragmentado, cada vez mais as nações se armando. E aí a gente começa a ter uma possibilidade de armamento chamado armamento estratégico nuclear para definir alguns posicionamentos russos. Mas a usina nuclear da Ucrânia ainda está no poder dos russos. A usina, a maior usina nuclear da Europa, ela fica na Ucrânia. Ela está sob poder ainda russo, mas Kiev pretende retomar todas as áreas. E o que é que o Zelensky está pedindo? Mais armamento, mais ajuda dos países da OTAN. Então, há uma perspectiva de que essa guerra perdura por longos meses a fio, até que vem um acordo. Kiev quer um acordo. Qual é o acordo de Kiev? Que a Rússia deixe totalmente a Ucrânia e que pague pelos crimes de guerra. Inclusive, do ponto de vista econômico, que para recuperar a Ucrânia passa aí das centenas de bilhares de dólares. Então, a recuperação econômica passa por isso. Kiev quer que a Rússia pague por esses crimes de guerra. E é óbvio que o Vladimir Putin não quer pagar. Ele quer anexar, pretensão é anexar todo o leste, Dombás, oficializar a anexação da Crimea e manter uma área. Essa é uma área estratégica do ponto de vista geopolítico. A gente está observando essa fragmentação. A Rússia está fazendo movimentos militares em parceria com a China, com a Índia, com alguns parceiros. A Rússia recebeu recentemente um carregamento de armamento da Coreia do Norte, que é parceiro russo, e vizinhos ali. Agora, qual é a diferença, Barbosa, desses armamentos que, por exemplo, a Coreia do Norte manda e alguns armamentos que a Rússia está utilizando para bombardear? Que são armamentos antigos. Ou seja, a assertividade de um míssil antigo você tem uma margem de erro muito grande. Por exemplo, os mísseis novos, o cara vai, inclusive o pessoal de área vai, põe o laser lá e ele acerta 100% no alvo onde está o laser. E com esses equipamentos mais modernos, você tem a letalidade de civis diminui consideravelmente porque o exército ou o militar, o general lá, decide bombardear uma área que tem ali uma movimentação de equipamentos militares. E ele acerta perfeitamente com a margem de erro para equipamentos mais antigos de 30, de 1 metro, de 2 metros, de 10 metros de diferença. Só que esses equipamentos mais antigos que a Rússia está se desfazendo, desolvando, e também a Coreia do Norte está desolvando, ele tem uma margem de erro muito grande. E aí você vê como efeito reflexo a mortalidade de civis na Ucrânia muito grande, hospitais, shopping center, exatamente por erro, porque ele dispara de longa distância, é chamado disparo de longa distância, e ele erra o alvo por conta disso, porque são armas antigas e está desolvando. Então a gente vai ter ainda problemas com civis, a gente vai ter um êxodo muito grande de civis saindo da área. A forma da Rússia fazer guerra, o modelo que a Rússia adota desde a Segunda Guerra Mundial de fazer guerra é destruição de estruturas civis, então os civis sofrem muito com isso, e aí a gente tem exemplos agora recentemente na Síria, que o Bachar Al-Assa é apadrinhado político do Vladimir Putin, e o Vladimir Putin dá total apoio na guerra da Síria lá para combater os milicianos contrários ao Bachar Al-Assa. Então, a gente vê uma destruição muito grande de estrutura, e reflexo disso é a mortalidade grande de civis, e aí você vê nessa figura aí a importância geopolítica dessa região para a Rússia. Então, eu acho que vai muito mais além, Toné e Barbosa Filho, muito mais além de questão militar e de segurança para Putin, mas também de domínio de uma área geopolítica extremamente importante para você fazer os encaminhamentos de matéria-prima e de compra de matéria industrializada, e também de encaminhamento, exportação e importação é uma área fundamental, estratégica para o Putin. Roberto, duas perguntas para você. A primeira é porque o mapa está aí na tela e em casa as pessoas podem não estar entendendo alguma coisa. Está em vez, mas dá para entender o Mar Negro, a Federação Russa. O Mar Negro ali, qual é a saída ali? É por Istambul? A saída, isso, a saída do Mar Negro é por Istambul, que é a capital da Ucrânia. O canal ali em Istambul. E aí você tem o chamado Estreito de Bósforo, então a área grande, sempre foi uma área de disputa, o Império Turco Otomano, a capital sempre foi aí nessa área, e o que é que separa? A Ásia da Europa, exatamente o Estreito de Bósforo. Nessa área aí, aí segue os Montes Urais por dentro da Rússia, aí separa a Ásia de Europa. Alguns séculos atrás foi tomada pelos Mongóis. E é uma área de disputa, porque é estratégica, os ístimos ou estreitos são áreas estratégicas. Por exemplo, o Estreito de Gibraltar, que liga a Europa à África, e logo na parte interna ali você tem o Mar Negro, o Grande Mar Mediterrâneo, melhor dizendo. E é estratégico do ponto de vista geopolítico, de chegada e saída de produtos. Ora, quando o Califa resolve fechar toda essa área do norte da África, inclusive o Estreito de Gibraltar, eles tiveram que fazer o que lá no século XV e XVI, contornar toda a África para chegar ao caminho das Índias, da seda. Não necessariamente da seda, mas não tinha geladeira. Então, para manter carne, comida, você precisava de quê? Das especiarias, até para disfarçar o gosto da famosa carne passada. Então, o que é que eles faziam? Buscavam especiarias nas Índias, né? E aí precisaram contornar todo o continente africano, imagine. Imagine. A importância geopolítica de você ter um controle militar do Estreito de Bósforo e do Estreito de Gibraltar, que faz a ligação lá da África com a Europa. Agora a gente vai voltar aqui à Rússia. Você falou aí de produtos, que é problema de importação. Eles plantam tomate? Eles têm agricultura? Tem. A Rússia tem? A Rússia tem? O país, né? A dimensão territorial? A Rússia faz fronteira com os Estados Unidos. Mas é muito gelado lá. Mas deixa eu te falar, a Rússia faz fronteira com os Estados Unidos lá no Alasca. Inclusive, o Alasca já pertenceu à Rússia. Um dos Kizares fez um acordo que estava em crise e a Rússia disse, não, eu vou vender esse negócio aqui que não serve para nada congelado, a gente não vai aqui. Mas hoje, o Alasca tem em termos de ouro e de petróleo tem uma fortuna incalculável. Incalculável, eu digo eu, mas já é calculável pela tecnologia geológica, já se sabe o que tem lá. Então, faz fronteira. Só que a Rússia e uma parte da Europa, no inverno, é inverno, você não planta nada. É muito grão. É isso, você não planta nada. Por isso que a importância estratégica da Ucrânia, que tem sua área, tem uma grande área agricultável, que a gente chama arável, a Europa não, ela tem restrições. No inverno não se produz nada disso, mas aí a gente tem as estufas, que produz do ponto de vista ainda comercial, mas é muito caro, então é melhor eu importar o tomate produzido aqui nos países tropicais do que produzir estufa, porque é muito caro. e aí eu falei aqui passado, a crise, se fala muito, Toné, em crise da água. Mas vamos fazer uma reflexão bacana? A gente tem água, a gente não tem água potável disponível de forma abundante, a gente precisa ter aí um desenvolvimento sustentável para dizer como a gente precisa usar. Agora, se a gente tem energia suficiente para transformar a água do mar em água doce, via tecnologia, osmose reversa, a gente modifica tudo isso, não é isso? Mas o que é que... A crise é de energia, você não tem energia barbosa suficiente para fazer isso. Por isso que a água produzida por osmose reversa, ou a água destilada, que a gente chama de água não mineralizada, eu preciso de muita energia. E a energia é produzida por quem? Pelos hidrocarbonetos, que é o petróleo através das usinas térmicas, ou eu produzo de forma elétrica, hidroelétrica ou as usinas eólicas e essas outras formas alternativas de produzir. Mas o investimento é alto, o custo é alto da energia. Então a crise hoje no mundo ela é energética. Inclusive agora na Califórnia e nos Estados Unidos teve blackout praticamente, porque não suportou a quantidade de equipamentos ligados, ar-condicionado, então já é uma crise isso aí. A Califórnia tem algo interessante, a gente teve em 2009 a chamada crise da Enro. A Enro era uma grande empresa tanto de distribuição quanto de produção e eles começaram a maquiar o seu faturamento para continuar recebendo dividendos via bolsa de valores e aumentando. Olha, invista na Enro, a bolsa de valores está apostando alto, cada dia aumenta mais os seus lotes da bolsa de valores, ou seja, maquiando seus produtos, maquiando sua conta. E o que aconteceu? Quando se descobriu havia ali um poço sem fundo, ou seja, não havia uma administração correta, o dinheiro estava escorrendo pelas mãos, como foi a bolha imobiliária de 2008 que a gente chama de crise do subprime. Ou seja, o Estado precisa estar presente em áreas estratégicas. Quando você entrega isso apenas e tão somente à iniciativa privada, sem o olhar do Estado nessa área estratégica, por isso que eu digo que eu sou keynesiano, quando vem a crise John Maynard Keynes é chamado para dizer opa, o Estado tem que estar presente. Eu acho que ele tem que estar presente nas áreas estratégicas. E a energia ela é estratégica, tanto distribuição quanto na produção dela. E aí, por isso que a Califórnia volta e meia está vivendo esse momento em razão de você entregar apenas e tão somente à iniciativa privada se o Estado não estiver presente para dizer como deve seguir ou não. E aí eu cito um exemplo bacana que é da telefonia. É óbvio que a telefonia mudou muito no Brasil do período da Telebahia até aqui, não é isso? É notável isso. Mas o próprio Estado teve que estar presente para digitar as regras. Dizer assim, opa, você quer Itabuna, né? Telefonia, pronto, você tem Itabuna que é o filé. Mas você vai ter que fazer o subsídio cruzado para ter antena lá em Barro Preto. a água, né? Eu preciso das cidades grandes para privatizar a água. Se bem que privatização de água no mundo inteiro não deu certo. É muito complexo. Está retomando. Eu sou contra a privatização. Quem privatizou retomou. Porque a água é um bem. Ela não é uma commodity qualquer de venda, comprável, né? Ela é um bem. E é para a sobrevivência humana. E aí quando você entrega a iniciativa privada, ela avisa necessariamente o lucro acima de tudo. Então ela vai maximizar as coisas, diminuir investimento para otimizar a receita. Então você precisa de investimentos para você ter um produto, você entregar um produto bacana a um custo, a um custo socialmente aceito. Mas não é isso. Via de regra, as empresas que investem nisso, elas querem maximizar lucro em detrimento da qualidade. É o que é que está acontecendo no movimento mundo afora. Quem privatizou está retomando. Paris mesmo fez uma privatização em dois lotes. Está retomando porque não deu certo. Eu sou contra a privatização da água. Agora, Roberto, eu ia fazer a pergunta, mas você fez a pergunta do Tomate. Eu queria saber sobre a sua opinião sobre o que disse Putin anteontem, a imprensa internacional, junto, pousando inclusive na foto, junto com o presidente da China, de que eles dois, os dois países, vão construir uma nova política no mundo. na verdade, já está construindo. Porque o Putin, quando vai para o lado de Xi Jinping, que é o premier chinês, e dá essa demonstração internacional de que ele está alinhado à China, e a China não é um qualquer, a China é a segunda maior potência econômica nos próximos anos. Dragão chinês. Dragão chinês. A China, nos próximos anos, se tornará a primeira potência econômica mundial. O que está faltando, Roberto, para ela se tornar essa primeira potência? Porque tudo é produzido hoje na China. Economicamente falando, eu acho que ela já é uma potência. Na verdade, a China está construindo os caminhos para isso. E é processual, não é varinha de condão. É processual. Chegue lá na cinquentenária para você ver, só tem coreano, chinês. Não é só aqui, todo lugar do mundo. O chamado campeão de acima. Na Europa inteira. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Nós temos 1,5 bilhão de chinês no mundo. Só aí eles já ganham. Depois, a China, como tem, e a gente ainda não sabe definir se é uma economia de mercado, se é capitalismo, se é socialismo. Nós chamamos na economia de um híbrido, talvez um ornitorrinco. Tem característica disso, mas não é isso. Tem característica daquilo, mas não é aquilo. Eu acho que vai de acordo na conveniência dos mandatários. Mas a gente precisa construir um conceito para a China, que foge de todos os conceitos tradicionais de economia. Então, a gente precisa construir um conceito. A China está construindo os novos caminhos da seda, está recolonizando o mundo, vai lá, põe um foco no continente africano. As grandes obras estruturais de ferrovias e de portos são chinesas. Para quê? Para importar matéria-prima e para devolver produto acabado industrializado. Então, ela está crescendo tanto na parte de fornecimento, de fornecedores, quanto, por exemplo, em áreas que ela pode exportar seus produtos. Se você olhar a ferrovia oeste-leste, que está aqui do lado, e o porto-sul, que é um porto-offshore, ele é um... toda essa tecnologia, essa obra de infraestrutura está sendo tocada pelos chineses. A ponte Salvador-Itaparica também tem... Será tocada. Aí já não é área... Aí já não tem uma relação, Toné, direta com essa infraestrutura que a China está recolonizando o mundo para recepcionar commodities e para devolver. Mas aí vem esse outro lado. São grupos fortes chineses que têm um aporte financeiro grande, inclusive com subsídio do Estado chinês, e eles conseguem chegar e conseguem chegar com força e tem tecnologia para fazer isso. Então, só para citar um exemplo, as leis ambientais da China não são as nossas. Então, praticamente lá não existe isso. Eles querem fazer, querem barrar, eles fazem, porque tem a intencionalidade de construir, de fazer, e eles precisam rever como é que está o desenvolvimento sustentável, porque uma hora a natureza vai cobrar a conta. Só para você ter uma ideia, eles construíram uma ferrovia ligando uma parte norte da China à Rússia, exatamente para importar e exportar matéria-prima, principalmente de hidrocarbonetos. E eles construíram numa área, na geografia, nós chamamos, na geologia, nós chamamos de área de permafrost. O que é isso? Um solo congelado. Então, o solo é congelado, Toneco, praticamente o ano inteiro. No inverno, ele sofre um descongelamento parcial, mas com esse efeito climático moderno, algumas áreas estão descongelando e viram a lama. E aí, como é que você passa uma ferrovia por cima de lama? Ela vai afundar. O que é que eles fizeram? Introduziram naquele ponto nitrogênio para manter congelado, pelo menos no período de verão, toda aquela área ou áreas pontuais. Ou seja, a parte de legislação ambiental na China não chega perto da nossa. A China também não tem uma previdência como nós temos. Então, o custo de produzir, por exemplo, um smartphone na China é muito mais barato do que aqui no Brasil, que tem uma legislação trabalhista muito mais forte, tem uma legislação ambiental forte, e nos países do Ocidente, melhor dizendo, também. Então, assim, a China começa a dominar o mundo em razão disso, que é competitividade. Os chineses investiram muito... Mas tem que lembrar que lá o governo é de esquerda. O sistema lá político é esquerda. É aquilo que eu falei aqui, a gente não consegue definir hoje, se é esquerda, se é direita, se é capitalista, se é socialista, é um írido. É um misto, é esse. Ele tem várias características, por isso que eu citei o ornitorrinco, lembra daquele animal australiano? Ninguém sabe o que é. Tem leite, mas não é mamífero, tem pena, mas não é ave, parece com pato, mas não é pato. É um ornitorrinco, a gente precisa definir bem o que é aquilo ali. Que é a China. A China conseguiu, Toné, tirar, e aí, ponto positivo, 700 milhões de habitantes da pobreza e colocar para consumir. A China hoje tem 500 milhões de habitantes na classe média alta que consome e consome em alto nível. Consome, pode, é verdade. Duas vezes a população do Brasil. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, só na classe média e rica não passa de 20%. Que consome, os chineses tem 500 milhões de chineses consumindo. Está entendendo? Então, assim, você tem um mercado interno forte e você tem investimentos entre ciência e tecnologia. Citar um exemplo aqui, eu fiz um mestrado em 2008 na Universidade Federal de Sergipe. Tive uma professora lá que era da UFRJ, uma das professoras na área de geografia mais conhecidas do mundo. Ela fez o doutorado dela em Cambridge na década de 80 e ela me falou, olha, naquele período os meus colegas majoritariamente foram chineses e aí a gente conversava com ele e já falava o inglês fino e aí, não, a ordem do Partido Comunista é que a gente venha aqui aprender para voltar para a China. Ou seja, o investimento, Toné, ninguém saiu de crise e ninguém se reinventou sem educação, sem ciência e tecnologia. Aí, diferentemente dos políticos tradicionais do Brasil, que é fruto de um processo histórico e dialético, portanto. O Brasil é um país que precisa ser reinventado. Acho que a reinvenção do Brasil passa, Barbosa, por uma revolução séria na educação. Mas isso não é da noite por dia, porque não é vara de condão, é processual. É 50, 100 anos. É um processo. Não é? Então, assim, o que a China fez? Investiu em ciência e tecnologia e aí consegue saltar, inclusive, os tigres asiáticos, eles vão juntos nesse sentido. E não naquela época, na década de 80, eles encaminharam suas mentes notáveis para o mundo afora. Aprenda lá e volta para cá, que é para dividir aqui com a gente, a gente multiplicar isso. Então, as melhores escolas de ciência e tecnologia do mundo são chinesas. Antes, essas escolas estavam ancoradas na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Hoje, está lá na Ásia. Então, para você ver a diferença de que não é uma coisa da hora para outra. Não é fast food, não é uma construção rápida, é uma construção processual. E aí, a gente tira para o Brasil. Quando a gente tem momento de crise, o gestor tira logo de onde o dinheiro? Da ciência e tecnologia. Mas ela é super importante para nos tornar uma nação melhor. Ok. Conversamos, então, aqui com o nosso parceiro, amigo, mestre Roberto José. Roberto, sempre bom, você aqui no programa, transmitindo essa cultura para todos. tenho certeza que o nosso telespectador assinante, não assinante, o internauta que nos assiste também, fica feliz com essas informações, porque é uma verdadeira aula de geografia internacional. Além de falar de economia e de outros assuntos. Muito obrigado, Roberto, mais uma vez, por você ter vindo aqui. Valeu, Barbosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A geopolítica, a geografia é fascinante, porque ela é uma ciência, ela vê o fenômeno de forma multifacetada, de forma sistêmica, que nos ajuda a entender de uma forma geral as coisas. Forte abraço, um abraço a minha amiga Toné, meu amigo Barbosa Filho, Caroline, na quarta-feira estamos de volta. Se tiver alguma coisa extraordinária, pode me chamar. Tá certo, Roberto. Só errou o nome de Caroline. Caroline, Caroline, que tem essa tradução em inglês, é a outra que ficava aqui. Caroline, isso que é Caroline. Tá bom, Roberto, um abraço e até a próxima semana, então, você está de volta aqui com a gente, se Deus quiser. Bom, Toné, vamos falar aí, né, o primeiro PQP de hoje. A poluição sonora. É, rapaz, está demais. Outro dia, eu estava ali próximo à ponte do São Caetano, tentando conversar com um amigo e não consegui. Muito carro de som passando com volume estridente. Dia de sábado, aí é que a coisa mola. Aí toma um vulto, principalmente ali na cinquentenária. Foi sábado mesmo isso aí. E a cinquentenária é tudo. É de cílio, é de escola, é protesto, campanha eleitoral, mas aí está prejudicando os comerciantes, está muito confuso. E um barulho muito grande, ensurdecedor, acima dos decibéis lá, que é o limite. Resultado, os comerciantes, os representantes das entidades comerciais, o Sindicom, a CI, o CDL, que fizeram, foram ao juiz eleitoral da 28ª Zona, doutor Juvenal Mainardi, pediram providências. Tem que fazer uma coisa, tem que resolver, tomar alguma atitude. Agora, você falou até nesse juiz eleitoral, ele é também juiz da vara pública, né? Doutor Mainardi? Aquela situação da Câmara de Vereadores, tem quantos anos que nós denunciamos aqui, inclusive, aquela questão do dinheiro consignado, que o vereador recolhia, mas não pagava, aquela confusão toda. Até hoje, o juiz não disse quem é culpado e quem não é, naquela situação. Até hoje, parece que... A Câmara, como é? É passada? Não, teve várias denúncias, né? Denúncia de corrupção, denúncia de desvio de dinheiro, denúncia de empréstimo consignado, que os vereadores faziam, a Câmara recolhia e não pagava o banco. Nós tivemos vários problemas. Descontavam da folha e não passavam para o banco. Entendi. Só teve uma prisão daqueles vereadores todos denunciados, que foi o do Loyola e os outros. Até hoje, o juiz não foi a público e nem deu nenhuma sentença para a gente saber se todo mundo era culpado, se todo mundo era inocente. Aí você falou agora nesse juízo, eu lembrei que foi ele, né? O Maynard. É, o Maynard. Então, sinceramente, doutor, está muito devagar aí a sua vara, precisa melhorar muito, né? Para a gente ter informações do que realmente está acontecendo. Porque muita coisa de lá para cá aconteceu e a gente ficou sem saber quem era o vereador que era culpado e quem não era. E aí fica, ou todos foram culpados ou todos eram inocentes e a gente não sabe, né, Tô? A população ficou sem saber. E o comércio realmente se sentiu incomodado, prejudicado. Eles, inclusive, falaram ainda que continuam aqueles camelôs, aqueles ambulantes por cima das calçadas vendendo alface, vendendo tomate, eu volto de novo do negócio de tomate, coentro, salsa, rabanete, banana, virou uma feira, né, Tô? É, loucura por cima das calçadas. Eu conversei ontem, Tô, né, com o secretário José Raimundo da indústria e comércio, né? Não, a agricultura não, é indústria e comércio. Não, indústria e comércio. Ele falou que já tem um projeto, já foi apresentado o projeto para organizar os camelôs da cinquantenaire. Parece que não vão tirar, porque não tem onde colocar, mas vão pelo menos organizar e não vai ser mais na calçada. Vai ocupar uma vaga, vai ocupar uma vaga da Zona Azul. Vou lhe dizer uma coisa, até o dia 2 ninguém mexe em ninguém. Não, mas vai... Desculpa, mas é o problema, é político. Não adianta, é político. Depois do dia 2 eles vão organizar, inclusive vai ser na vaga da Zona Azul, que eu acho também errado. Vai ocupar a vaga de um carro, de motos, né, e o camelô que vai usar ali uma vaga. Então, se você pegar ali todos os camelôs e distribuir ao longo da cinquantenaire, eles vão ocupar ali quase 500 vagas de carro, que é muita gente. Muita gente. Bom, mas temos... Mas, peraí, mas voltando aqui ao negócio da paluxação sonora, ao juízo que fez. Mandou um requerimento ao... A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, SESOP, SESOP, que é de Humberto Matos, pedindo que ele adotasse medidas. Cadê a lei do silêncio? para coibir os abusos, porque está realmente uma coisa abusiva. Não tem operação sossego? Não tem operação sossego aí? Cadê, né? Tem sim. Vamos esperar que o Beto diga aí alguma coisa sobre isso, o Humberto Matos, né? Bom, Carol, a gente tem um assunto interessante agora também. Daqui a pouco você volta, né? A gente vai comentar mais esses assuntos aí. Vamos ver se a Prefeitura dá algum retorno, né? Sobre essa situação, porque está abusiva. E não é só de campanha política, não, de tudo, né? Dia de sábado é uma loucura. Muito carro de som. Vamos lá, Carol. Com certeza. A gente tem um assunto agora bastante interessante, que é... A gente vai conversar com o médico David Menezes, ele que é palestrante, professor, médico, e tem um curso que é Internato da Sutura. Bom dia, David. E aí, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, David. Então, meu áudio está bom? Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Ô, David, não é tão legal. É David. David, um prazer tê-lo aqui no programa, David, ao vivo, para a gente falar dessas técnicas inovadoras aí, desse trabalho que você vem fazendo, inclusive, oportunizando a outros profissionais também, um treinamento, né? Sim, sim. Muito obrigado. Grato pelo convite. Já comentar um pouquinho sobre o Internato, falar um pouquinho sobre a sutura, de modo geral. Isso. Falar um pouco sobre a didática de ensino. Eu tenho uma peça também bem legal para mostrar a vocês aqui, esse coração fresco, um coração que é idêntico ao coração humano. Então, aguarda aí que a gente já vai... É um coração de porco aí? É um coração de porco. Ele é idêntico ao coração humano. Muito, muito próximo mesmo. Qual a diferença dele para o coração humano? Porque até já houve tentativa de transplante, e não deu certo, né? Não foi compartilhado. Isso. A diferença, às vezes, é alguns ramos de alguns vasos que mudam um pouco a anatomia, mas a nível de peso, de quantidade de musculatura, dos vasos, da irrigação do coração, de modo geral, ele é muito parecido. Então, se você colocar dois corações, um coração humano e um corpo, teremos dificuldade em diferenciar. A não ser que você seja um perito na área, conheça uma. nós estamos conversando aí com o doutor David Menezes, ele é médico, socorrista, né? Trabalha atendendo aí a pessoas que têm acidentes nas estradas, não é isso, doutor? Sim, sim. Entrei na medicina com essa dedicação, né? Com o ambiente de trauma, assim. Com o primeiro socorro de rua. Então, me move bastante. Então, hoje faço parte de alguns serviços, particular e público. E é isso. É legal trabalhar no nosso tipo de serviço. emocionante. Conta aí pra gente como foi que surgiu o internato da estrutura. Bom, o internato surgiu, ainda era acadêmico de medicina e tinha uma empresa que era a média, é a média emergente, que é essa empresa. Essa aqui. E aí, teve um momento de baixa de vendas, aí eu precisei levantar fundos, né? De crescer, pra poder desenvolver um curso pra que eu pudesse me sustentar durante a faculdade. De mais ou menos assim. Então, desde a faculdade eu sempre trabalhei desde o início. Então, o internato surgiu como uma necessidade mesmo de empreender e eu encontrei algumas facilidades pela quantidade de cirurgias que eu já tava entrando, assim, como acadêmico. Eu tô mudo aqui, me conta aí como é que tá. Ah, você não tá ouvindo a gente, não? Agora eu tô te ouvindo. É porque nós estamos lhe ouvindo. É, tá bom. o seu sonho tá bom. Tá ok. Tá ok. Beleza, então. Então, você é um médico empreendedor, né? Você montou a empresa também, não é isso? Sim, sim, sim. Eu tive essa empresa desde o início da faculdade, né? Eu montei essa empresa e o empreendedorismo ele me move muito. É o que fez a gente chegar aonde a gente é hoje, né? Aham. E aí, essa empresa hoje deu certo, né? Tá funcionando bem e tem agora essa nova função, né? Que é o internato, né? Internato da Sultura. Me conta aí como é que funciona e pro pessoal que tá assistindo o internato da Sultura. Lá você ensina a acadêmicos a Sultura, como é? Pronto. Então, o internato da Sultura eu consigo montar uma estrutura pra você com o que tem de melhor pra fazer com que você domine esse procedimento numa emergência. Por exemplo, você chegou lá com o braço cortado na emergência e alguém vai precisar te atender. não é só dar o ponto na pele. A gente precisa fazer uma boa história, conversar com você ou o paciente, te entregar uma experiência, uma sensação de tipo, vai dar certo, te explicar o procedimento, anestesiar você até fazer aquela Sultura ou não, mandar você pra casa, né? Com orientação. Enfim, todas as nuances que um procedimento tem. E a gente ensina a atender o paciente do início ao fim. Não ensina diretamente Sultura, né? O ensino a atender o paciente e esse paciente tem uma lesão que a gente discute e aprende a como Sulturar essa lesão. Quando ela é indicada a fazer a Sultura, porque nem todo corte, falar de uma linguagem mais tranquila, que chega numa emergência, eu Sulturo. Se eu Sulturar, às vezes, eu posso estar causando um mal maior pra esse paciente. E como identifica a gravidade? Se há necessidade de Sulturar ou não? É, a gravidade a gente já começa a identificar, em especial pela história. O paciente que fala pra mim cair da cama, a gente pode pensar que esse paciente caiu do beliche, bateu a cabeça, ou tava deitado na cama bem baixinho, enrolou. Então, o mecanismo de trauma, ele vai começar a me dar indícios se eu vou Sulturar ou não. Então, muito provavelmente, uma criança que cai de um beliche e bate a cabeça, a gravidade disso é muito maior se comparar com uma criança que bateu a cabeça na mesa, por exemplo. Então, eu tenho energia, muito desproporcional e às vezes esse paciente pode até ser Sulturado, mas não naquele momento. A prioridade agora vai ser eu atender o paciente como um todo, estabilizar o paciente, até definir o que eu vou fazer com ele. O doutor, por exemplo, uma emergência, o cidadão tá perdendo muito sangue e precisa ser Sulturado ali pra estancar esse sangramento porque é de uma artéria, né, venal e pode levar à morte em quanto tempo, até pouco tempo, né, eu acredito, se for uma femoral, né, por exemplo. como é que vocês procedem nesse Sulturamento aí? Pronto, a gente tem vários grandes vasos do nosso corpo e alguns vasos são mais letais, né, outros não. Então, aquela vulgo jugular que a gente tem no pescoço, um trauma nessa região eu não consigo nem comprimir, às vezes. Então, eu preciso usar de método de Sultura rápido pra tentar rafiar aquele vaso. às vezes num braço, né, o paciente cortou o pulso, pegou essa artéria radial aqui, eu posso fazer um tumo de quete, eu posso tentar comprimir direto e outros vasos não. Teve até a história de um noivo que durante a comemoração do casamento dele, né, que tava com a taça no bolso, cortou a perna. Eu ia falar justamente sobre isso agora. Isso. Então, ali é um sítio que é um sítio que é difícil de comprimir porque essa artéria ela tá mais escondida, então o nosso corpo é fantástico. Ele faz com que a gente preserve estruturas mais nobres, um pouco mais profunda. Então, se é uma artéria mais grossa, uma veia mais grossa, eu vou colocar ela mais pra dentro. Então, nesse caso, uma artéria femoral ou uma veia femoral, tentar comprimir ela diretamente pode ter um pouco mais de dificuldade. Eu tenho a limitação até de colocar o tourniquete, né, que a gente tem uma cinta na qual eu amarro pra fazer parar aquele sangramento ali. E um indivíduo como esse, que eu lamentei muito quando eu soube dessa notícia, né, ele tem até dificuldade na hora de saber a gravidade, porque uma taça no bolso cortou a perna aparentemente não é nada de grave, né? Isso. E aí o sangue tá lá jorrando e o cara morre em poucos minutos, não é isso? Morre, morre. Tem alguns vídeos, tem muitos vídeos assim bem apelativos, você acaba vendo o paciente ou a vítima que eu tô numa facada, é vulgo saboneteiro aqui, né, e ele chega a morrer em segundos. Morre em menos de um minuto, a depender de onde ele pega. Mas, de modo geral, aqui na região bem nobre, a gravidade, logicamente, ela se potencializa. Você já, na estrada assim, salvando pessoas, né, você já conseguiu salvar alguém com um sangramento como esse? Já conseguiu estancar através de uma sutura? Já. Na estrada, assim, eu ando no carro, uma maleta lá que tem vários itens pra uma emergência, até pra gente poder fazer uma rafia dessa muito mais rápido, né? Mas eu salvei uma vida antes de ser acadêmico ainda, eu vi um paciente que ele teve uma lesão logo atrás do joelho ali e aí durante o acidente ele não tinha mais nada, mas ele tava sangrando muito. Era um sangue que parecia chocolate, assim, de tão grosso que o sangue tava, né? Se terem uma noção. Então, eu lembro que eu, como acadêmico, antes de ser acadêmico consegui utilizar alguns panos e conter aquilo ali, eu lembro que eu salvei a vida dele, porque ele ia morrer inteiramente porque pegou uma artéria muito importante, que foi a poplita, é que ela fica atrás do joelho. Tem isso também da coloração do sangue, né, doutor? Quanto mais escuro o sangue, mais uma artéria importante, não é isso? Quando é uma veia, parece que o sangue é mais fino, né? Eu vou só mudar um pouquinho. De modo geral, o sangue da artéria, ele é mais vermelho vivo. Aquele vermelho bonitão. O da veia é um pouquinho mais fechado. É um verde mais vinho. Ah, é. Um vermelho vinho, é isso mesmo. Doutor, o internato da Sultura, ele acontece aonde? É em Salvador, é isso? É, ele acontece aqui em Salvador. Toda edição a gente faz com que ele aconteça em um ambiente diferente. O último foi no ITC, que a gente tem treinamento em cadáver, que tem os centros mais modernos do Norte e Nordeste. E o próximo vai acontecer agora com espaço de eventos, que é literalmente muito bom, que é onde aconteceu a terceira edição, e a gente vai estar fazendo o nosso fechamento do internato. o internato vai chegar ao fim no modo presencial, na edição Bahia. Então a gente vai fazer uma mega estrutura, a gente vai tentar fazer um evento literalmente muito, muito grande. O nosso evento hoje ele conta com mais de 40 monitores. Essa edição, talvez a gente chegue até uns 50 monitores para poder assessorar todos os alunos. Uns 200 quilos de peça fresca, que são os corações. Vamos tentar colocar 30 corações esse ano. E artérias, tem pé de corpo, tem língua, tem pulmão, tem rim. Então tem várias peças para o nosso acadêmico poder ter o gostinho de pegar no coração, como a gente vai pegar nesse cante, assim que a gente mexe com ele. Suturar alguns vasos nobres, logicamente entender desde o atendimento até a prescrição do paciente para casa. A gente ensina médicos, desculpa, a gente ensina acadêmicos para serem médicos. Há presença de médicos também fazendo o curso. Então eu te ensino a fazer todo o passo a passo. Não estou para te ensinar a dar o ponto. O ponto por si só, se a gente pegar uma costureira, ensinar ela a passar uma agulha na pele, ela vai fazer. Se eu pegar um técnico, um vaqueiro, se eu pegar um vaqueiro que dá o nó, dá um suturumboi ali, ele faz aquilo 10 vezes por dia, 5 vezes por dia, ele faz melhor do que qualquer pessoa. mas eu formo acadêmicos que identificam especialmente gravidade, quando suturar, quando não suturar. Tem pacientes que tem muita lesão de mão, por exemplo, devido à faca. E aí tem lesões que eu olho assim e falo não, eu não vou suturar você, cara. Eu vou ter que te mandar para o centro cirúrgico. Lógico, que eu não converso assim, dessa forma. Porque a gente entrega uma experiência para o paciente, mas você entende que aquele paciente você não vai suturar. Porque a faca cortou o tendão e aí você vê que a mão está assim e o dedo está mais para baixo. Ele não tem tônus ou não tem movimento. Ou receber uma faca usada que quebrou o osso. Aí tem uma fratura exposta. Então muda totalmente a minha conduta. Especial baseado na queixa, né? É, é isso aí. Agora, ô doutor, o coração, né? A gente entende que por ser o órgão assim, todos são vitais, mas esse é o mais vital porque ele é a bomba, né? Que comanda todo o sangue no corpo. É um órgão importantíssimo, né? Qual a dificuldade em suturar, né? Porque quando você faz uma cirurgia no coração, é diferente de você fazer uma cirurgia externa, a pessoa fica em casa repousando e tal, né? Mas mesmo assim, às vezes inflama e o coração você não sabe como é que está porque você fechou ali o peito. Aí tem que entregar a Deus, né? Excelente pergunta. O coração é muito nobre, né? É o nosso órgão que começa a bater desde a quarta semana de vida. E é o órgão que quando ele para de bater é porque o paciente morreu. Mesmo um paciente com morte cerebral, né? Morte cefálica, aquele paciente tem um coração batendo ainda. Então é um órgão vital, um órgão que vai nortear tudo. Só pra você ter uma noção, se o coração ficar parado se o coração ficar parado sem bater, né? A cada um minuto a chance de ter lesão cerebral irreversível aumenta em 10%. Então, por exemplo, em cinco minutos esse coração que ficou parado, né? Por algum infarto quer que seja, a taxa de irreversibilidade desse cérebro de lesões ela aumenta em 10%. Então, em 10 minutos se o coração ficar sem bater eu já tenho praticamente uma morte cerebral eu já tenho praticamente um óbito porque a chance daquele coração voltar é muito grande. Ele é muito nobre, né? Ele irriga órgãos nobres como o cérebro o próprio corpo e o próprio coração também. Agora, o cérebro ele comanda quase que todo o corpo, né? Mas o coração independe do cérebro ele funciona ele por si só ele contrai faz toda a movimentação, né? eles não dependem do cérebro, não é isso? Pra ele bater pra ter a atividade dele ele não depende diretamente do cérebro logicamente o cérebro ajuda estimulando pra ele bater mais rápido ou mais devagar mas se o cérebro não existisse o coração estaria batendo com frequência média de 40, 30 devido a rede elétrica dele. Certo. Qual a dificuldade maior de transplante pra dar certo ou não dar certo né? De coração seria a incompatibilidade de pessoa pra pessoa ou não tem isso? Como é que funciona? É isso, ó aí já entra um pouco mais no ramo da cirurgia cardíaca que é um setor sensacional tem algumas nuances em especial compatibilidade prognóstico do paciente a idade é um fator do norteador a gente vai somando um conjunto de fatores pra falar a nível de prognóstico até mesmo indicar se o paciente tem teto pra fazer uma cirurgia cardíaca ou não mas no internato eu não ensino a estrutura cardíaca de modo geral até porque eu ensino acadêmico pra atender na emergência na emergência a gente não estrutura o coração eu entrego uma experiência pra ele que é algo muito nobre então é muito raro se encontrar na faculdade uma peça como essa que a gente vai ver aqui então eu acabo dando alguns gostinhos pra ele dissecar com pistulio elétrico também eu entrego uma experiência pro meu acadêmico que vai estar ali com a gente naquele dia certo você dá o curso presencial ou online o pessoal do interior tem condição de participar como é que funciona? esse curso é um curso presencial que acontece aqui em Salvador e de modo geral vem acadêmicos de todos os centros então aqui em Salvador a gente tem 5 a 6 faculdades vem dessas faculdades vem das cidades da Bahia Ferreira de Santana Lagoinhas todas e vem também aluno de outros estados São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro já vem aluno do Amazonas também pra fazer o nosso curso então de modo geral a gente não tem fronteiras e ele vai tem a versão online dele também que já tá praticamente toda gravada e eu te entrego a mesma experiência do internato também eu tento até melhorar pra você algumas coisas e te ensinar a estruturar em casa aonde você quer que esteja com a nossa metodologia e o nosso kit né que eu te mando também certo mas você não dá curso pra o leigo né só pra o estudante o acadêmico né isso o Conselho Federal de Medicina ele proíbe a prática de procedimentos médicos pra não médicos então por exemplo eu só posso ensinar o acadêmico de medicina de odonto e de medicina veterinária a galera de enfermagem técnico de modo geral a gente não pode porque o enfermeiro ele não sutura a não ser o enfermeiro obstetra né que ele faz a sutura de útero ou a rafia de de mucosa nível de vagina mas o o leigo ele não pode fazer até gostaria de entregar essa experiência pra eles mas a gente não pode ensinar então é vetado o ensino desse procedimento pra pessoas que não sejam da área é e nessas regiões aí que você citou de mucosa né as partes mais sensíveis do corpo mais fina como é que faz essa sutura porque a linha ela é uma linha grossa uma linha especial né não é qualquer linha é um material que se degrada fácil também né ponto boa boa pergunta eu tenho um material que se degrada e tem um material que não se degrada aquele nylon de pesca né que você conhece é um desse que eu estou utilizando ou ele pode ser preto ou transparente a diferença é que ele é estéreo e esse fio aqui ele tem essa grossura mas ele pode ser muito mais fino do que o fio de cabelo lógico se eu quero estruturar uma estrutura uma estrutura mais fina eu não preciso usar um fio grosso eu vou usar um fio muito mais fino pra aquilo ali e aí vai variar de acordo com a face com o sítio onde você vai estar ali estruturando né se com a criança por exemplo eu vou estudar uma criança com nylon 4, 5, 6 zeros um adulto uma mucosa eu posso estudurar com nylon 4 também vai variar de modo geral cada paciente tem uma indicação e cada lesão tem uma indicação também os fios podem ser absorvíveis né que o corpo dá um jeito de absorver aquilo ali é digerido e tem os fios não absorvíveis que no caso o nylon a gente dá o ponto e depois de tanto tempo é eu peço olha vai tirar os pontos no fosso depois de tantos dias cada lugar do corpo tem um tempo pra tirar os pontos ah entendi bom então né quer fazer alguma pergunta eu gostaria por exemplo no caso a sutura aí não deu certo aí deu quelóide no lugar não cicatrizou direito aí o paciente vai ter que voltar e refazer esse procedimento ele poderá ficar com sequelas ou não excelente pergunta então de modo geral a gente entrega a gente atende o paciente então uma das perguntas que eu faço é você já fez alguma cirurgia em alguma parte do corpo já pegou algum ponto ele fala assim já aí você pede ficou alguma lesão ou alguma cicatriz diferente aí ele fala assim não então a possibilidade dele vir ter um quelóide ela se reduz alguns pacientes especialmente pacientes de pele negra tem uma tendência maior a ter o quelóide e aí a gente tem dois tipos quelóide é um tipo de cicatrização eu posso ter a cicatriz hipertrófica é aquela em que a cicatriz fica mais grossa maior às vezes é confundido como o quelóide ou o próprio quelóide então por exemplo há um risco de mais ou menos 4 centímetros esse risco só ficou um pouco mais gordinho isso é uma cicatriz hipertrófica à medida que esse risco fica muito mais cheio e perde essa conformação de uma linha isso é um quelóide quelóide quanto mais você mexe é pior então se tem aquela lesão feia ali e eu vou tirar aquela lesão achando que a próxima lesão vai vir sem não às vezes a depender de como você manipula a borda como eu pego na pinça naquela pele eu traumatizo muito mais e faço com que a chance do quelóide aumente muito mais devido a essa entre aspas micro lesões que eu vou causando na pele mas há tratamentos pro quelóide a gente de modo geral pode fazer uma infiltração desculpa infiltração de corticoide tem alguns suplementos específicos que a gente infiltra depois de certo tempo que tem uma tendência a reduzir aquela lesão mas desaparecer um quelóide é algo muito mais difícil não assim não tem como tratar e deixar aquela cicatriz perfeita e invisível mais entende? eu tenho como melhorar ela certo nesse curso também existe essa preocupação estética de deixar a pele depois lisinha dentro do possível claro é isso o paciente como eu ensino o paciente da emergência imagina que você caiu no asfalto você caiu no asfalto e ralou a perna e aí ralou tanto que cortou um tecido mais profundo e eu vou precisar dar um ponto no asfalto eu tenho terra tenho vidro tenho cocô tenho xixi tenho bactérias se eu chegar na emergência e lavar um pouquinho só com um pouquinho de soro e dar o ponto imagina aí que eu quero juntar duas partes vivas e que aqui dentro nessas bordas está cheio de bactérias e de tecido o corpo não vai conseguir ter uma vou falar de forma bem mais tranquila ter uma cola perfeita para fazer com que eu crie uma cicatriz mais bonita porque eu tenho sujidade ali dentro às vezes eu tenho aquela cicatriz que não vai nem fechar direito porque tem sujidade então na emergência um dos mais importantes é anestesiar o paciente bem para poder lavar bem essa pele mas eu falo lavar em abundância debridar tirar todo o tecido morco e aí depois eu vou tentar aproximar essas bordas de modo geral a gente aproxima a gente não junta então é diferente eu aproximar do que tentar apertar demais aquele tecido então deu aquele ponto ficou muito apertado alguma coisa tem de errado aí e a gente precisa às vezes aproximar por planos fazer uma série de comemorativos eu tenho uma cicatriz na barriga que eu brinco com os meus pacientes e falo que foi um tiro que eu tomei mas não foi um tiro foi quando criança cai de moto e aí na emergência eu fui muito mal atendido e aí foi aí que começou literalmente uma das minhas maiores dores eu queria ser médico e eu experimentei uma sensação muito desagradável de um colega médico que estava lá mal perguntou meu nome mal conversou comigo o técnico de enfermagem jogou um alquiodado já ouviu falar isso arde muito e ele jogou alquiodado na minha barriga e deu risada na hora e eu fiquei em clube gritando de dor e aí na hora da estrutura ele só jogou alquiodado não lavou não anestesiou antes então quando eu vou lavar a pele do paciente eu vou anestesiar eu anestesio o paciente não sente dor nenhuma nenhuma nem antes dá risada durante a estrutura porque é pra ser um procedimento que me dolorou e aí foi uma experiência horrível ficou um disputando entre o técnico de enfermagem que não é pra estruturar e o médico quem iria fazer a minha estrutura o técnico acabou fazendo e se fosse o médico talvez não mudaria nada também porque ficou horrível aquilo eu tenho uma cicatriz na barriga que é nojenta porque não lavaram a cicatriz não tiveram cuidado de reparar uma borda então imagina ralou a pele toda até cortar um pouquinho eu tinha que aparar aquela borda fazer um trabalho muito mais bonito e especial entregar uma sensação pro seu paciente imagina você chega lá pra mim com dor e eu te trato como se fosse um pedaço de carne em que eu jogo ao que eu dado depois discuto quem é que vai dar os pontos e não me dá uma orientação de como é que eu vou ser estruturado não falam como é que eu vou tirar os pontos remédio pra casa não falam nada então é uma prática que infelizmente acontece em alguns lugares porque a estrutura é ignorada acha que é um procedimento literalmente simples mas existem marcas que ficam pro resto da vida não só a marca da estrutura em si da cicatriz mas é uma marca emocional então tem paciente que a estrutura que a gente conversa a gente dá risada a gente se emociona também alguns pacientes colocam música durante a estrutura a gente constrói um ambiente muito legal de confiança e eu já vi paciente que não usava nem camisa vermelha ele falava eu não uso camisa vermelha porque eu odeio sangue ele falava isso pra mim ele falou assim e a gente conseguiu construir um ambiente tão legal que ele falou rapaz acredita que eu gostei? cinturado eu falei ué isso é bacana o paciente chega com medo né Barbosa ali ele já fica se desprende do medo com a interação entre o médico e o paciente é importantíssimo até pra dar uma tranquilidade e é sensacional que a pessoa chega ali ferida aí fica sem saber o que aquilo vai causar né Toné se aquilo vai ter uma consequência grave se não se o médico for daquele brabo bruto que não fala nada né e simplesmente vai lá e nem responde pergunta quando você faz né então ajuda muito um médico como esse aí é mais humanista né eu acho que é é o que tá faltando é o que tá faltando né são valores humanos né desculpa a medicina ela tem o lado dela de da habilidade técnica mas existem habilidades humanas se você não é um bom ser humano não adianta que você não é um bom médico a medicina não precisa essas ferramentas se você não tem a compaixão cuidado atenção o amor pelo que você faz não é saber dominar um ponto saber ter uma veia ou fazer uma cirurgia que você vai ser ser humano né às vezes você vai até piorar né porque você fica frio enfim algumas experiências como essa e aí surge o internato né porque eu vivi na faculdade estruturando isso então o menino aprende a estruturar isso dá um ponto nesse negócio pra fechar não tá errado não isso é uma borrachinha né é uma pele de silicone ah de silicone tá isso então o menino é treinado pra aprender a estruturar aqui e ele dá o ponto e fecha isso aí ele fala se estruturar você deixaria de estruturar você se ele dominar essa estrutura aqui é algo que é muito mais importante que é humanizar o atendimento né anestesiar limpar e poder encaminhar o paciente especial também identificar se essa lesão que tá aberta aqui vai ser estruturada ou não te cortei duas vezes pode perguntar agora não não eu ia falar sobre isso mesmo que você falou aí agora doutor é no caso aí do do acadêmico né até essa parte de mexer com a própria carne né que não seja humana mas seja de um porco de um animal é diferente né a emoção é outra então ele sai da academia acostumado a mexer com silicone né mas quando ele vai na prática aí entra também a emoção dele né então ele precisa estar bem preparado pra isso né porque não é fácil você costurar uma pessoa né um ser humano e outra pergunta que eu queria te fazer é que já existe uma cola também né eu vi outro dia não sei aonde mas parece que tem uma cola aí pra substituir alguns algumas suturas né sim perfeito perfeito então quando a gente fala de densidade da pele se eu suturar um couro cabeludo pode pegar no seu couro cabeludo é duro é diferente suturar a tua face é uma outra coisa a mucosa é outra uma mão é totalmente diferente então a gente busca entregar através de diferentes peças frescas pra fazer com que você suture diferentes densidades e aí assim você entre aspas ganhe mão e conheça um pouco de cada estrutura e as dificuldades que ela podem te oferecer quanto a cola cirúrgica existe essa cola cirúrgica sim é no Brasil é uma realidade especial na cirurgia plástica né mas a cola cirúrgica depender da estrutura ela não dispensa o fio se eu ter um espaço desse tamanho pra poder suturar eu aproximo isso aqui ó começando suturando de baixo uma linha de sutura aqui uma linha de sutura aqui até fazer com que essa linha daqui de cima aqui aproximando aproximando essa aqui só encoste é isso que tá relacionado ao programa diferente então as vezes a cola ela vem aqui pra poder dar um fechamento diferente pra sutura mas ela não substitui o fio de algumas camadas né é as vezes as pessoas acham que vai chegar na emergência aqui cortado né com a mão cortada com o braço cortado vai jogar uma cola e vai fechar como se fosse mágica não passo a passo ele precisa acontecer anestesia o atendimento do paciente anestesia a limpeza de modo geral que é muito mais importante do teu próprio ponto né cada pedido sítio por que isso? se você não existisse com esse fio agulhado o teu corpo daria um jeito de fechar aquilo a diferença é que na sutura eu quero fazer com que esse fechamento seja um pouco mais rápido então se teu corpo demoraria 20 dias 30 dias pra fechar eu vou dar fazer técnicas daquela ferida lavar anestesiar tirar a parte necrosada reparar a borda deixar ela bonitinha e eu vou fechar aquilo ali em 10 dias 12 dias por exemplo entende? e se reabrir? se reabrir pronto excelente se reabrir alguma coisa aconteceu a etapa ficou falha especialmente de limpeza outros pacientes como paciente diabético ele tem uma propensão a essa decência a sutura abrir isso aí de modo geral a gente vai deixar fechar com segunda intenção né? o próprio corpo vai dar um jeito de estar fechando aquilo ali sozinho eu não preciso reestruturar porque se abriu o que estava fechado entrou bactéria se entrou bactéria e eu fecho isso eu posso estar te causando danos depois imagina aí um ambiente que tem sangue tem comida proteína quentinho a bactéria adora esse tipo de de ambiente de local de ambiente então você fecha com todo mundo ali dentro ela faz louva excelente que bom que você me deixou aqui dentro vamos lá vou causar fluos vou causar o que tiver de causar aqui dentro do seu paciente parabéns doutor parabéns doutora então quando uma cirurgia né? ou qualquer procedimento que dá o ponto ali inflama e dá pus é porque entrou sujeira durante o processo infecção deu infecção pronto infeccionou essa infecção pode ser de fora pode ou pode ser de dentro né? às vezes eu estruturei uma alça intestinal essa alça intestinal abriu na alça intestinal passa fezes essas fezes saíram e aí teve contato com essa mucose não vai se cascizar não vai fechar aí tem que abrir aí nesse caso tem que reabrir né? é reabrir lavar tudo às vezes a depender do tipo aí um pouco mais específico do que as coisas na emergência eu vou lavar adebridar e a depender eu posso reestruturar aquilo e ainda assim não anula a possibilidade daquilo vir a ter uma decência abrindo decência vem de abrindo abrir aquele tecido abrir aquela pele ok então bom a gente está muito acostumado a ver coisas superficiais né? aquelas cortes superficiais em emergência e tal mas tem aqueles cortes mais profundos como você falou aí um tecido por exemplo da barriga que tem várias camadas ali tem que ser várias suturas então como você falou a primeira segunda terceira até fechar toda né? isso tem linha de sutura então gestante por exemplo quando ela vai fazer uma cesárea a gente corta cerca de sete tecidos então a gente faz sete várias linhas de sutura às vezes não precisa fazer sete linhas mas por exemplo eu corto a pele depois eu estudo a pele aquela gordurinha amarela eu dou um ponto ali a foneurose eu dou um outro ponto o músculo eu dou um ponto o útero eu dou um outro ponto com a camada que reveste o útero eu dou um outro ponto também então tem várias estruturas que eu preciso vir fechando até fechar a pele que a gente imagina que é só na ponta então não é tem que fechar desde baixo interessante isso e aí que entra outro detalhe também é a importância até do curativo o paciente e da sutura bonita às vezes você faz dar aqueles pontos o paciente não sabe não o que aconteceu ali dentro da barriga dele mas quando abre aquele curativo e vê aqueles pontos feios fala assim meu Deus do céu que sutura feia e quando ele pensa a sutura tá feia pressupõe que tudo lá dentro tá ruim né que fazem poxa como é que o médico faz uma sutura dessa se a sutura tá assim imagina lá dentro a gente pensa assim eu pensaria assim se fosse comigo então cuidado em ter uma sutura bonita um estilo ideal os pontos todos cortados bonitinho uma borda bem reparada uma série de fatores que vão pensar poxa velho aconteceu algo legal aqui e a cicatriz tá bonita a mulher que coloca o telefone por exemplo ela não sabe o processo que utilizou lá dentro ela até assiste o vídeo mas quando ela vê aquela sutura retinha né aquela sutura invisível que o chame que é o intradérmico fala assim é que legal a sutura ficou muito boa é e aí subentende-se que por dentro ficou legal não é obrigatório mas se a sutura por fora ficou boa há uma tendência que dentro possa ter ficado tudo certinho também e o pior que quem ficou com problema estético não adianta também tentar reparar porque pode até piorar porque tem gente que tenta fazer uma cirurgia plástica pra melhorar um quelóide ou pra melhorar uma cicatriz mas como você falou aí pode ser pior isso há uma tentativa a gente sempre tenta reparar tem coisas que não vale a pena mexer tanto às vezes tem coisas que por si só a indicação é pô não vamos mexer agora nesse momento esperar um momento mais oportuno pra ter uma decisão cirúrgica assim melhor pra ter um prognóstico também mais interessante ok eu fiquei numa dúvida é Caroline ou Caroline? Caroline 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 tá bom tinha até uma outra jornalista aqui com a gente com esse nome Caroline 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 né agora tem a Caroline é bom doutor você ia fazer uma pergunta eu queria saber quais são as principais demandas que chegam pra você como médico socorrista os principais acidentes bom como médico socorrista assim tem o acidente de moto né o motoqueiro que o motoqueiro anda de pra cima e pra baixo e aí logicamente tem muita moto muita moto no caso então a chance de acidente aumenta especial pela velocidade então são as colisões moto carro de modo geral ou quando o motoqueiro cai sozinho existe um motoqueiro existe um motoboy a gente só pra tem algumas classes se chamar um motociclista que é uma galera que é diferente tá é diferente a gente tem que entender cada detalhe então no trauma é isso os acidentes envolvendo moto e aí tem a batida da cabeça né que é o TCE as lesões musculosquelétricas né são as fraturas as lesões musculares é o paciente que quebrou tá a sua perna e que se ralou também que você vai lá levar pra emergência pra fazer a estrutura também em vários contextos aí inclusive você falou em ralar né eu quando era criança eu caia muito arrancava a pele ali do joelho eu não caí recentemente a criança que caiu também outro dia ali agora o doutor nesse caso de raladura você tira não sei se é epiderme chama né essa pelezinha aqui de cima né você ela sai toda no asfalto ali né ela se regenera por si só né naturalmente mesmo sendo paz profunda né ou vai ficar ali uma marca se for mais profunda pronto é isso alguns tecidos ele tem um potencial cicatricial diferente por exemplo uma mucosa né então é é uma mucosa genital por exemplo de uma mulher que teve um filho de parte normal agora e aí lacerou você faz a estrutura né depois de um tempo sua esposa por exemplo você vem a ter relação sexual com ela você vai olhar pra perfeito aquilo parece que não tem nada outras lesões de pele por exemplo o potencial cicatricial ela se reduz bastante então fica a cicatriz é diferente né então depende muito de sítio pra sítio então né tem mais alguma pergunta não tá de boa também ok então a sua empresa ela presta serviço hoje né além do curso né de socorrista também né você trabalha como privatizado é isso não eu sou eu sou do SAMU é de uma cidade aqui na Bahia é e também trabalho em serviços privados que é resgate de rodovias e também em outros hospitais é isso é só uma das minhas paixões mesmo relacionado ao meu ambiente de trabalho mesmo tá mas eu não presto serviço particular com a minha empresa não tá tá certo não porque como a gente tem rodovias aí hoje particulares né terceirizadas privatizadas né a 324 mesmo você já deve ter prestado algum tipo de serviço mas pelo SAMU né é pelo SAMU você atende esses pacientes mas como é cidade pequena às vezes você fica muito mais respeito ao município depende mas por exemplo a 324 é o SAMU pode atender pode mas tem um serviço específico ali né terceirizada que terceirizada a concessionária tem um vínculo a empresa presta serviço para aquilo ah ok e qual a demonstração que você vai fazer aí para a gente agora é mostrar para você é as suas ordens assim posso mostrar na emergência o ponto mais tranquilo tem um tempo como é que vocês estão aí tem um tempinho vamos lá vou deixar a tela cheia para você aí para você poder mostrar melhor vamos lá Cássio deixa a tela para ele aí estou tentando mostrar tá doutor David Menezes médico suturista e socorrista também ele vai fazer uma demonstração agora de como fazer uma sutura está usando um órgão de um animal não é de humano só para fazer essa demonstração para a gente aqui ao vivo né Carol com certeza Cássio tira a tarja para ficar melhor a visualização pode tirar a tarja aí Cássio para a gente ver melhor ou então sobe mais a imagem dele aí fica a seu critério né aí uma pequena mesa tá bom tá dando para ver mais tá 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 um pezinho de pão é bom na feijoada é bom na feijoada é barbosa aí é bom na feijoada tem um professor que ele chama nosso amigo Pig né ele teve uma lesão um pouquinho bater lá machucou a patinha quando for passar pelo bueiro tava atrás da porquinha e aí naquele desespero todo que a gente cumprir então o ponto mais utilizado na medicina é esse aqui que eu vou demonstrar para vocês ó é o ponto simples tá então faço a apresentação na borda é uma agulha que já vem com fio agulhado né desfixo a pele e literalmente eu vou dar uns pontos que parece um ponto de um cagaço é um ponto simples três pontos simples a diferença que tem algumas nuances eu tô tentando deixar para vocês o que parece ser difícil de forma bem fácil lógico tem um nó contra nó tem uma sequência de nós mas para vocês entenderem não tem nó de outro mundo não então eu dou aqui os pontinhos ó a tonelha a tonelha quer até ele fazer mais uma pedra espaçamento de um ponto para outro espaçamento de um ponto para outro essa é a última pergunta então fiz aqui o ponto vou te responder o espaçamento ele depende muito da da lesão vamos lá eu tenho um paciente obeso paciente grande em que quando eu abri a pele dele só a gordura dá uns quatro dedos de gordura de espessura muito obeso a chance de deicência ela aumenta muito como a chance de deicência aumenta muito aquela pode ficar saindo secreção da de dentro então se eu deixo pontos mais espaçados eu evito com que fique aquele ambiente totalmente fechado esse espaçamento entre pontos eu dou margem para sair a secreção que está saindo mais ou menos assim se for uma região em que eu tenho uma borda perfeita fiz a cirurgia cortei com pisturi a borda perfeitinha toda reta eu posso dar pontos mais juntos porque eu consigo às vezes ter uma coaptação mais perfeita tá então varia muito de lugar para lugar de modo geral em uma emergência a gente evita dar pontos muito mais próximos porque eu considero que aquela ferida ali ela é tem um potencial de infecção em especial devido ao tempo né então ela pode abrir então se ela abrir ali ou melhor tentar abrir e ter um espaço entre os pontos para poder sair uma secreção que a gente sabe que sai é melhor para o meu paciente porque fica aquela sutura com os pontos todos próximos e aí quando for abrir eu tenho que rasgar tudo tirar tudo né porque aquela substância de dentro produzida pelo corpo ela precisa sair ok então pode continuar aí né na sua demonstração aí esse cortezinho aí pega só três pontos né é por exemplo então deixa eu direcionar para vocês aqui tá 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 vendo bem a lesão aí estamos sim é um corte mais ou menos de três centímetros mais ou menos aí não é isso é eu diria uns cinco centímetros quatro cinco centímetros certo certo o meu fio aqui é aí eu tenho uma pergunta boa pega dos três pontos depende de onde é que minha lesão está né se foi uma lesão que foi o mecanismo de trauma foi com um bisturi foi algo muito mais limpo eu posso dar pontos mais próximos imagina que ele cortou a perna no bueiro ah e por mais que eu lave tudo a chance daquilo infectar existe então eu vou dar pontos mais afastados tá ah certo então isso vai mudando entendi e por que não pode ser contínuo doutor tem que ser cada ponto um ponto separado pô que pergunta boa que pergunta sensacional é há uma tendência uma pergunta muito frequente por que não fazer uma sutura contínua que pode ser mais bonita ela é até mais rápida a sutura contínua mas a medida imagina aí que aquele negócio infectou aquela ferida infectou vai estar saindo secreção a sutura contínua eu não tenho por onde aquele líquido sair ah então se vir a infectar infectar eu vou ter que abrir a sutura toda então abre a ferida toda se for sutura descontínua eu posso abrir somente naquele lugar pra ajudar a drenar entende entendo bacana boa explicação mas é uma pergunta muito boa bacana muito boa então eu tenho aqui o ponto mais uma vez tira a tarja por gentileza Cássio bota a câmera direcionada pro ponto pra gente ver doutor aí pronto agora ele enquadrou aqui melhor enquadrou agora dá pra ver então esse é o pontinho eu vou só tirar o fone aqui por enquanto tá fica à vontade tá aí o doutor David Menezes mostrando pra gente como fazer assim tá tá ótimo então aqui o pontinho eu faço a sequência esse é o primeiro nó que a gente dá só aproxima a pele né depois eu vou dar o segundo nó ele cai bonitinho em cima e aqui já coloco o meu ponto né em um dos lados da borda pra ficar uma escura bonita então terminei o terceiro aqui e vou cortar então tem o tamanho desse bigode né de quanto eu corto e aí varia de acordo com a estrutura os três pontos que você me falou aqui acho que fica melhor a gente dar mais um nesse meio aqui por exemplo acho que cabe sim ó vim aqui e aí a forma com que eu apresento eu uso essa pinça né que é pra eu poder ver aqui aonde eu pego aonde eu saio então a pele de corpo dá uma consequência bem legal o porta-agulha que esse instrumental aqui tem com esse fio já agulhado né o fio já tá amarrado nessa agulha ele é preso então esse é um porta-agulha é tipo um alicate ele grava essa agulha e vai me ajudar a fazer um movimento de passada então dá pra dar mais um pontinho aqui ó apresentei entrei aparentemente é fácil não é nada difícil a questão são os os bastidores né tanto do pré-strutura tanto do pós-strutura então se eu estivesse aí agora ia todo mundo dar um pontinho eu garanto que vocês deveriam dar o ponto e não tem nada de outro mundo é um procedimento que não é difícil mas é um procedimento médico né então ser médico é porque tem alguma coisa ali a mais que você deve dominar pra evitar causar mais dano no teu paciente então aqui dá o ponto eu vou mostrar pra vocês agora o coração também né que essa é uma das peças mais novas vocês querem ver o coração? lógico agora você disse que essa linha ela já vem agulhada né a linha agora quando você corta aí ela tá sempre na agulha né não entendi bem isso aí porque você corta a linha é porque eu corto uma das antenas ah só uma das antenas o fio é grande eu passo o fio todo fico um pedacinho dele aqui quando eu for cortar esse tamanho do fio grande continua na minha mão só fica lá o finalzinho entendi entendi bacana é bom porque não precisa aquele manuseio de botar linha na agulha né como se fosse uma costura isso já dá um adiantado e também mais higiênico né e a agulha ela parece uma zona tá ótimo tá bom o áudio tá bom mas se você tiver se sentindo melhor sem o fone pode ficar tranquilo tranquilo assim um detalhe né o internato da estrutura ele só é o que ele é hoje devido às pessoas que fizeram parte então foi um curso que eu convidei colegas meus pra poder ser os monitores do curso então eu escrevi um cronograma desenhei tiveram pessoas que me ajudaram eu sou muito grato a elas a Stephanie Robert se eu for citar todos os nomes eu ficaria o dia todo aqui porque eu sou muito grato a todos eles mas meus colegas eu falei assim vai ser todo mundo em todo o curso e eu capacitei eles pra poder ensinar aquele cronograma as peças a gente conseguiu ter peças frescas já desde o início e a primeira edição já teve 80 alunos a primeira edição a segunda a gente já bateu 120 a terceira quase 200 alunos a quarta edição também quase 200 alunos então a gente conseguiu construir uma estrutura muito boa mas em especial graças aos monitores um curso que tem 40 monitores pra poder auxiliar é um curso grande e eu sou muito grato a eles de estar me assistindo agora porque nada disso seria possível sem os monitores ok e aqui quem faz o curso quem faz o curso recebe o certificado mais o que esse troféu é? esse troféu é pro aluno em destaque então aquele aluno de cada turma que se destacou não por saber a estrutura toda perfeitamente mas por desenvoltura pelo interesse ele concorre ao troféu é o troféu Alberto Bacelar que é uma homenagem a um dos mestres a gente faz parte do corpo do outro o professor hoje é meu amigo que também é sócio também pra algumas coisas e aí o troféu é uma homenagem a ele especialmente a família que estava vivendo lá ele foi um cara que se destacou muito então o troféu Alberto Bacelar é um troféu bem bonito os monitores recebem um troféu também de agradecimento personalizado com o nome deles e é isso o que tem mais pra falar pra vocês? mostra o coração mas eu vou mostrar aí como seria uma estrutura no coração não garanto a estrutura no coração porque ficaria meio que assim nesse momento sem enquadrar muito mas eu posso vocês verem tá bom? é, tá bom é o doutor Dede Menezes aí ao vivo médico, palestrante professor currículo grande já e é jovem quantos anos doutor? 29 29 né tá jovem ainda né se a gente for ver que ele passou aí quase 10 anos na faculdade esse é um coração esse é um coração de corpo tá e aí vou pegar aqui com a pontinha então deixa eu botar ele de frente assim mesmo até pegando bem parecido mesmo humano né bem parecido parece demais aqui ó são as coronárias né esses vasos que estão passando aqui é aquele que entope quando o paciente tem um infarto então são esses vasinhos daqui aí todo o coração ele tem cheio de vasos que nutrem o coração e como o coração ele depende de muita energia se um vaso desse se obstruir é igual uma câimbra que dá no músculo dói então vem a dor do infarto devido a uma obstrução de um vaso do coração então dói que chama de angina né então é uma dor precordial importante então aqui tá ele aqui é aquele vaso chamado aorta né aorta na gente observa que no corpo tem dois ramos cada vaso desse aqui vai pra um lugar tem um que vai pro braço outro vai pra cabeça mas vai se dividindo parecendo uma árvore pra dar nutrição pra todo o corpo esse vaso é aorta né então o vaso grosso literalmente é muito idêntico ele é quase da grossura do meu dedo esse é que vai pro cérebro né aorta o que vai pro cérebro são os ramos dele ramos que saem da horta do arco da horta certo tá aí saem ramos aqui e vem subindo pra dar origem as carótidas aquelas de acumino a interna e lá vai beleza então aqui o coração tem os ventrículos onde acumula o sangue então aqui por exemplo é o ventrículo direito ele se enche de sangue aqui é o ventrículo esquerdo que é mais forte também ó aqui é um pouco mais dura a musculatura dele né bem mais forte então esse ventrículo esquerdo ele manda sangue para um pra todo o corpo então ele precisa ser mais forte esse ventrículo direito tá relacionado a relação que ele tem com o pulmão então é muito mais próximo então ele recebe sangue que vem do corpo aquele sangue mais escuro que a gente comentou e vai mandar pro pulmão devido quando esse cara aqui se contrai ó que é o ventrículo direito aí quando ele manda pro pulmão o pulmão vai trocar alguns componentes né fazer o processo de hematose trocas em especial fazer com que fique mais oxigênio dentro do sangue e aí ele vai até mudar a coloração dele então se vocês pudessem pegar o que é mais legal no internado isso aqui é muito nobre então eu nunca peguei isso aqui na minha faculdade nunca 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 então pra eu conseguir ter um coração muito fresco desse não é assim fácil vai ali pega um doce então uma vez até entregar um bastidor e aí cumprir as luvas pra gente poder pegar no coração né na prática durante o curso da primeira edição e aí alguém entrou no depósito e pegou a luva e colocou em outro lugar e aí na hora da demonstração do coração que é o auge do curso que o acadêmico tira foto eu coloco fotógrafos profissionais pra poder reeditar o teu momento de se guardar no coração então quando você vê um acadêmico aí se guardar no coração muitos foram do internato é muito sério mesmo muito pode olhar muito muito mesmo então são essas fotinhas que a gente consegue entregar no final do curso pra o acadêmico que fez lá então faltou luva e eu falei meu Deus do céu o que é que eu vou fazer agora não tem luva pra que eu passe mão na massa aí eu falei a partir de agora vai todo mundo tirar a luva porque a gente pensou em entregar uma sensação diferente pra vocês que é pegar no coração sem luva e assim foi uma adaptação porque imagina o áudio do curso não ter o coração não poder pegar porque tá sem luva aí como é tudo limpio tudo tranquilo né pedir pros alunos tirarem a luva eles pegaram no coração com a mão fresca então assim eu vi gente chorando porque a emoção é muito grande de pegar no coração desse fresquinho que fala poxa que legal o coração é assim né então você que tá vendo aí essa essa entrevista sinta aí abraçado de pegar esse coração né preço é uma consistência muito legal alguns falam que dá argonia mas é o nosso órgão mais contártico né o órgão tipo mais nobre que a gente tem e eu te pego ele aqui na palma da sua mão tá bom quanto tempo doutor você mantém esse coração assim em gelo alguma coisa quanto tempo você consegue manter aí pronto é assim é tem várias técnicas primeiro porque o coração ele não tá assim o coração ele tá cheio ele tá grudado pro pulmão pro isôfago com várias coisas pra você identificar o coração assim eu demorei quase que duas horas hoje dissecando o coração eu tiro o pulmão eu tiro tudo que tá aderido e não é fácil fica tudo colado então pra ele ficar assim demora muito tempo então o coração ele é dissecado até essa vez pensei que ele era solto eu também não ele fica não por incrível que pareça não fica ele aqui ele passou por um processo longo até conseguir ser dissecado mas o coração em si ele tá aderido a muita coisa tem uma membrana que reveste ele aqui que é a pleura que alguns pacientes tem derrime ou desculpa o pericárdio que é pé em volta que é carne de coração eu tenho um pulmão que tá aqui coladinho eu tenho muita coisa você precisa ver como é que ele é muito próximo ao estômago também né pelo menos é muito próximo muito próximo mesmo fica tudo juntinho muito próximo o esôfago passa colado com essa artéria aqui ó tá colado com ela né então você vai tirando item por item porque já disse eu vou mostrar pra vocês como é que fica então isso aqui ó de um modo geral como eu busco entregar uma peça fresca esse coração aqui eu não posso não vou mais utilizar né então assim é uma peça fresca que eu descongelei e acabou é uma peça única porque se eu for recongelar ela ela pinte qualidade ela fica roxa né esse sangue aqui mesmo vai mudando de cor fica uma cor mais feia esse sangue aqui mesmo vai ser do corpo fica aqui dentro do coração então eu tô colocando meu dedo aqui dentro a da da cavidade do ventrículo eu vou tirar um pouco de coágulo eu tijo esse coração depois ele perde essa cor e como eu entrego uma experiência legal os corações são frescos né é descongelado e uma vez um depois disso já foi eu descarto esse coração ah bacana e o interessante é que você mesmo faz essa dissecação né que fala o termo né é dissecação é isso mesmo faço em casa e eu tô de frente com uma mesa que quando eu comecei foi tudo na minha casa ainda né eu dissecava na mesa da sala então eu forrava a mesa da sala derramava as peças ali e você precisa ver a chacina que ficava eu tinha medo de alguém abrir a peça eu não pensei que você tá fazendo aí esquartejou alguém é o que você tá fazendo aí cheio de coração né mas não é de corpo mesmo é isso aqui pode ficar tranquilo vem de frigoríficos tudo tudo legalizado a gente busca fazer o mais correto possível todas as estruturas né essa é uma delas tem um rim tem um pulmão tem um pulmão grandão a gente sufre o pulmão durante as práticas também né então fica aquele órgão gigantão assim na mesa você consegue ambuzar né e ver aquele órgão crescendo a gente tentou até colocar esse coração pra bater é é uma das metas aí mas vamos ver se vai dar certo vamos tentar mas bater bater depois de de morto já o isso vamos tentar fazer isso aqui pra proporcionar estímulos elétricos pra saber se é possível se começar bombear acredito que não mas vai ser tentativa né é como ele é um músculo né talvez ele reaja ao choque né e vai ficar expectativa interessante é um órgão realmente lindo de ser estudado né dois órgãos que eu acho assim fascinante é o cérebro eu não a humanidade inteira é o cérebro e o coração né o doutor ontem tava vendo até um vídeo na internet o intestino ele funciona também como o cérebro é isso eu tava vendo isso isso é fake ou é verdade eles comentam assim o intestino como servindo o cérebro porque pra cada uma célula que a gente tem existem 10 bactérias olha eu vou repetir pra cada uma célula do nosso corpo existem 10 bactérias então é muita bactéria algumas bactérias fazem parte do funcionamento do nosso corpo né de forma positiva sem essas bactérias eu morreria por exemplo a própria mitocondria mesmo bactéria ali que tá fazendo esse processo de oxigenação então como é que eu te descrevo isso pode ser considerado pode não é considerado ser missão devido às funções de controle que ele tem em especial devido a alguns perfis de bactéria tanto é quando você vai tá com diarreia chega pra mim e fala assim eu tô fazendo cocô mole já tem 5 dias tem alguma coisa pra ajudar aí a tratar essa diarreia então existe uma recomposição de flora microbiota que a gente te dá literalmente bactéria são lactobacilos aí tem vários tipos são freios em especial a gente repõe bactérias da tua flora pra fazer que eu reduza a diarreia por exemplo tem umas bactérias agressivas que matam né recentemente nós tivemos um problema até de perder uma pessoa conhecida por uma bactéria né essas bactérias já nascem com o indivíduo e fica lá alojada e na hora que ela ataca como é que funciona ou você adquire isso também fora do corpo às vezes muda somente o sítio por exemplo eu tenho uma bactéria que pertence à pele mas se eu colocar essa bactéria na boca estou falando de forma bem tranquila ela pode causar um mal então por exemplo uma mordedura humana e uma mordedura de cachorro o que que é pior o que que você preferia receber um cachorro uma mordida de cachorro ou uma mordida de gente rapaz de gente parece ser menos agressiva né nenhuma nenhuma não gostei olha de um modo geral você pode até falar assim mas é do cachorro o cachorro fica lambendo as partes dele o cachorro fica lambendo o lixo então a gente é mais limpa não é a quantidade de bactérias que habitam a flora da boca de um cachorro ou melhor os tipos de bactéria que habitam a flora da boca de um cachorro é diferente da boca de uma flora humana essas bactérias da boca de cachorro em contato com a pele humana causa destruição não faz parte daquele lixo eu tenho bactérias daquele local que habitam ali pela relação que eu te falei mas se eu chegar a bactéria de flora e entrar ali ela vai causar um dano é por isso que as mordeduras do que quer que seja a gente não sutura porque eu coloco bactéria ali dentro que é muito lesiva só que para posicionar uma mordida de gente a quantidade a bactéria que tem na nossa boca em contato com a corrente sanguínea aqui com essa mucosa ela tem um potencial para causar um dano muito, muito maior muito grande já vi pacientes perder em membros porque receberam mordedura mordida humana e aquilo necrosou e perdeu entende? então uma mordedura humana ela é muito pior do que uma mordedura animal não que o humano não seja animal uma mordedura de cachorro por exemplo mesmo dentro das particularidades que você já conhece aí tá bom? tá bom muito obrigado eu tenho mais para falar com vocês e é isso você aprende no internato de estrutura você precisa aprender sobre isso já tem data definida? já tem data o internato vai acontecer 11 e 12 de novembro aqui em Salvador e vai ser a última edição do internato da estrutura o internato da estrutura vai acabar esse curso presencial ele não vai existir mais é a última edição dele então você que tá vendo esse vídeo se interessou vem fazer o internato da estrutura as discussões logo logo estarão abertas no site no nosso Instagram também porque ele vai acabar não vai existir mais o internato da estrutura é a última edição e vai ser uma edição com vou tentar trazer o que tem de melhor de mais moderno tem especialistas a última eu coloquei advogado cirurgião geral entupedista intensivista tem vários profissionais para falar sobre vários assuntos pertinentes à estrutura esse a gente vai tentar inovar um pouco mais então aguarde aí novidades para você vir fazer o internato da estrutura e convido vocês da TV para poder acompanhar o internato desse dia é uma programação literalmente legal uma experiência muito, muito boa e é isso estamos de portas abertas para todos vocês segue a gente lá no Instagram que é o internato da estrutura ou o meu perfil também que é o doutor Davi Menezes e estou me despedindo de vocês já é isso aí eu queria agradecer doutor pela entrevista excelente entrevista de David Menezes com certeza foi muito esclarecedora e mata a curiosidade de muita gente também leigos que querem saber como as coisas funcionam e você que é estudante de medicina de veterinária quiser fazer esse curso a parte que é um curso bastante enriquecedor até para você começar a se tornar um especialista em alguma coisa e a especialidade em estrutura vai ser bacana com o doutor David só repetindo a rede social dele é internato da estrutura bota aí de novo Cássio você pode seguir o internato da estrutura nosso Instagram Instagram e o meu perfil é o doutor David Menezes agora a gente fala sobre a ciência é é DR ou doutor escrito DR da dúvida com D no final Menezes ok então está aí o endereço quem quiser mais informações pode participar tem um telefone aí ou alguma outra coisa para a pessoa entrar em contato se quiser sobre o curso pelo Instagram mesmo lá no direct você recebe você cai diretamente com já faz a inscrição lá né já faz a inscrição todo mundo lá para poder te receber tá e toda a atenção de vocês também para poder comentar sobre assuntos pertinentes à medicina é médico a gente faz um pouco a gente atende tudo mas não adianta não é de escolher se fazer a sua estrutura sim você fala sobre covid você atende sobre covid sobre varulho do macaco o que tiver você faz você faz diferença sobre você é um é uma pessoa que se dedicou para poder cuidar de vidas e automaticamente você ensina também você ensina o paciente como ele deve se comportar eu acho que o médico também é um grande professor porque a gente educa o paciente de alguma forma é mesmo sabendo que as responsabilidades são compartilhadas não adianta eu só te prescrever o remédio e você achar que o remédio vai resolver a sua vida somente não há série de fatores que a gente precisa misturar um com o outro para poder entregar um tratamento para o paciente ok doutor então eu agradeço muito sua participação aqui no programa viu vamos ver se a gente manda uma representante aí nossa para esse curso olha um abraço estamos sempre à disposição e vamos contar com sua participação aqui sempre no programa para a gente comentar outros temas da medicina tá bom então obrigado você fala muito bem estou à disposição obrigado pessoal fiquem com Deus bom programa para vocês e uma disposição obrigado você também um abraço valeu uma boa tarde para você olha vou fechar o programa gente mas antes da torneia se despedir aqui da Carol tem uma notícia muito triste hoje eu fiquei muito triste quando eu soube dessa informação é que faleceu em Salvador o professor Pedra Filho Pedra Filho para quem não sabe a geração nova e Pedra Filho foi um dos fundadores praticamente da ginástica aqui na Bahia ele foi professor das grandes estrelas aqui da Bahia de música do axé foi ele que introduziu a ginástica a essa turma que na época não tinha esse hábito de cuidar do corpo ginástica academia naquela época era uma coisa mais assim para só fazer musculação só voltar da estética não só estética mas assim a musculatura mesmo para crescer os músicos ficar forte e tal fazer alterar o feliz e a chegada da ginástica aeróbica foi mudando isso e o Pedra Filho na Bahia foi quem introduziu esse modelo de ginástica e com ele foram os grandes artistas fazer ginástica botar o corpo em forma e ele foi professor dessas grandes estrelas Ivete tantas outras Daniela Mercury do Val Leles e teve uma parceria com um amigo nosso eu conheci o Pedra através do Miguel Lima Miguel Lima era o grande amigo de Pedra amigo e irmão e o Pedra introduziu o Miguel Lima na academia na questão da ginástica e o Miguel trouxe isso para o sul da Bahia e foi um parceiro nosso aqui durante muito tempo não aqui mas na outra TV não só aqui mas na outra TV que eu trabalhei também e nós fizemos pela primeira vez ginástica na TV também na década de 80 eu fui inovador com o Miguel nessa questão também e o Pedra Filho participou muito com a gente não sei se tem mais do Pedra Filho eu pedi para a produção separar mas o Pedra foi muito importante para a ginástica da Bahia e hoje a gente recebeu a notícia do seu falecimento eu fiquei muito triste com essa notícia como a Bahia que conhece o Pedra inclusive ele levou a ginástica para o programa do Faustão foi o Pedra Filho que levou aquela turma para fazer aquela coreografia lá atrás do Faustão levou muita gente da Bahia para lá e ele foi muito inovador aqui na Bahia a gente lamenta muito sua morte fica os nossos sentimentos a família os amigos do Pedra Filho e lamentamos mais uma partida mas é a vida são coisas da vida nós não sabemos até quando e como seremos como ficaremos depois amanhã daqui a pouco a vida como diz o humorista é uma caixinha de surpresa né Toné inclusive perdemos Toné você comentou aqui comigo outro dia sobre o Carlos Eduardo e a esposa dele que tinha falecido a Jurema uma semana depois a Jurema que é da família A1 que é parente da André acho que ela é prima de André até comentei que eu conheci ele que era filho do Nestor Passos isso que eu confundi até com Calixto mas era Nestor Passos que foi inclusive da Serim também é uma pena a gente lamenta muito ele estava morando aqui mesmo é isso aí infelizmente é a vida eu quero dar uma notícia boa aqui depois de dois anos fechado está reabrindo ABC da noite ai que notícia boa ele estava doente a partir das 10 horas com o Nonato 10 todo mundo lá a boemia agradece até o Nonato vai tocar lá mas ele estava fechado porque ele estava doente na pandemia ele tinha mais de 80 anos então com a questão deu sim a mulher dele está a questão de preservar mais um pouco a saúde dele mas ele é que é teimoso não sei se ele vai ficar direto lá porque eu acho que ele não tem mais condição mas vai abrir e nós estaremos lá a terceira noite a boemia agradece se é uma cachaça que deu certo é aquela né ali é uma terceira noite é para estudar mesmo é que é tudo isso é rapaz tem muitos amigos tem uns amigos que são fãs de lá Gabriel Nunes um abraço para o doutor Gabriel Nunes que é frequentador e assíduo do ABC Renate Renate Ronald 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 está devendo a participação aqui no programa é uma turma boa uma turma boa dia de sábado dá mais gente ali né Toné é isso aí um abraço um abraço Carol um abraço chegamos ao final a hora passou que a gente nem sentiu mas retornamos amanhã com política na veia está chegando aí o Denilton Santos com a Alerta Cidade eu sempre confundo é o Alerta Cidade o Denilton está chegando aí com as notícias aí sobre a periferia o que é que está acontecendo nos bairros de Itabuna nos morros nas comunidades é o povo na TV aqui no programa e na bronca alerta a cidade é como diz ele está na bronca né e dançando sempre né está sempre dançando ficamos então aí agora logo após a nossa programação começa o Alerta Cidade com o Denilton na bronca e uma excelente semana e quem não acompanhou o programa desde o início às 13 horas tem a reprise e às 18 horas também ok um abraço uma boa tarde até amanhã se Deus quiser estaremos aqui Música 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 Música